Se houve Acelerados, bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados, hoje com as presenças já conhecidas de Rodrigo Bola Machado, tudo bem, Bola? Olá, olá, olá. Com o seu papel cheio de anotações. Cheio de anotações, eu gosto muito de anotar as coisas com papel. Você é o de school? Eu sou o GC. Hector Vieira, tudo bem, Hector? Beleza, GC. Nossa camisa é indefectível do Acelerados, 1, 2, 3, 4, 5 e ré. Esse não tem seis, né? Esse não são seis marchas. E tem um cara aqui que sabe quando é a hora de, no bom sentido, da ré, da sexta marcha, não erra o câmbio, não coloca a sexta em vez da ré. E o cara aqui, acima disso, ele vai te ajudar a não comprar um Porsche 911 cheio de massa, a não adquirir uma M3 recuperada de leilão, pode até comprar, mas tem que saber disso. E a não comprar um C63 AMG mais malhado que BBB cancelado. Paulo Corne, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Parece que anualmente eu tenho que bater meu cartãozinho aqui com vocês. A última vez foi na pista ou você já veio no nosso podcast? Não, a gente teve esse ato de tempo que a gente não se via pessoalmente, eu acho que por conta até de pandemia. Sim. Sim. Mas você já esteve na pista com a gente. Já, levei o M3 e 46 para você. O seu M3 e 46 é exatamente a pergunta que eu faria agora. Quando é que você vai me vender esse M3 e 46? Olha, cara, putz, aquele carro pra mim é muito complexo. Porque, cara, putz, é oito anos de história, é tão difícil pra mim, a primão dele. Fala assim, putz, é o carro que eu tenho mais vontade de andar hoje. Não, é muita água debaixo da ponte, mas adoro. Olha pra ela e fala assim, não deixa isso aí. Brincadeira, brincadeira. Até porque eu tô com o segundo filho chegando, não tô nessa condição... Já tem bastante sana pra se coçar, né? Já tenho muita sana pra se coçar. Agora, Corne, me conta. Uma E-90 blindada manual, ou não precisa ser manual, mas uma E-90. É uma boa, hein? Deu, então, aspirado, sedã. Pedão, vai gostoso, é E-90, quatro portas, você é um cara que pensa na sua família. Você é um encantador de cereza, eu tô percebendo aqui, hein? Será que você já tem um no pente aí? Até o final do podcast de hoje, você já arruma um outro. Galera, pra quem não conhece o Corne, deveria conhecer, porque ele é um dos caras que mais entende de carros premium hoje no Brasil. Então, quando a gente tá falando de Mercedes, de Audi, de Porsche, de BMW, ele tem uma longa história aí. Hoje, trabalhando diretamente com isso, né, Corne? Você começou como um hobby, fazendo conteúdo pra internet, ali com seus amigos por carros, depois você criou o Car Chase. Conta pra galera o que é o Car Chase. Cara, o Car Chase, ele parte de uma ideia, né? Tipo assim, acredita em mim, a produção de conteúdo, ela ainda é intimamente relacionada ao que a gente faz, porque o pessoal fala assim, nossa, você criou da noite pro dia esse negócio e ele aconteceu. Não, a gente, eu vim construindo essa loucura, essa obsessão, mais ou menos, esse ano faz mais ou menos 10 anos que eu acho que eu meti o dedo de cabeça um pouco mais, falei assim, puta, eu tinha uma carreira, mas eu precisava estar mais próximo de carro. Mas o embrião da ideia mesmo era o seguinte, a gente, primeiro, sempre pensava, puta, eu queria ganhar o dinheiro que meu patrocinador ganha e não que ele me paga. Essa é uma boa, essa é uma boa busca. E é aquele dilema eterno, né? Porque quando a gente para pra pensar, a gente faz esse conteúdo, ou mostra uma oficina, mostra uma loja, mostra o que for, né? Você sempre tem aquele momento ainda do funil, né? Que é tipo assim, tudo bem, eu tô falando, olha, faça a preparação aqui, compre o carro aqui, mas você joga a decisão no colo do consumidor. E o consumidor, na realidade, a jornada dele é muito mais complexa do que essa. Por que você, por que comprar um automóvel, para quem gosta de carro, é tanto uma experiência maravilhosa quanto torturante, né? Perfeito. É o momento mais delicioso e o pior que existe ao mesmo tempo. Cheio de medos, insegurança, será que eu tô sendo enganado? Será que o negócio é bom? Será que isso aqui é um fubá maquiado? Será que não é, né? E aí, basicamente, essa ideia sempre permeou na minha cabeça, mas infelizmente a gente, sabe aquele negócio da ambulância passando, você vê ela passando ali, e ela voltava e eu nunca conseguia ter um momento eureca, né? Aí, cara, em 2018 eu tinha comprado uma Porsche Cinza, uma 911 Carrera 2008, que troquei ela na BMW 1M, mundo da voltas, ela caiu com um grande amigo meu, que viria a ser meu sócio no Car Chase, né? 2020, já acabado de começar a pandemia, né? A gente tá fazendo a PC, tudo em ordem. Aí, cara, na época, meu sócio, ainda não era sócio, era só amigo, já tinha vendido a Porsche Cinza pra um outro conhecido, que queria vender o carro de novo. Aí, cara, a gente tava lá conversando um com o outro, falou, meu, você conhece esse carro, melhor do que ninguém, o carro foi, meu, por que a gente não tenta dar uma mexida nisso aí? Falei, vamos, aí a gente começou a estragar, mas vamos fazer de um jeito completamente diferente, que é o seguinte, o que tem de errado com o carro, qual que é a história do carro, entendeu? Encurtar tudo aquilo que seria, todos os medos e inseguranças de uma pessoa comprando um carro desse. Mandatoriamente vai fazer pré-compra no carro, antes, pra gente entender o estado, como é que ela tá, porque o carro ficou comigo em 2018, eu não sei como é que ela tá hoje. E, cara, deu certo. Então, assim, eu comecei, peguei e falei, gente, pra quem me assistia, me acompanhava, tá aqui, a Gray vai ser vendida, tá, do atual proprietário, quem tiver interesse, entra em contato comigo, né? E aí, nessa parte de entrar o contato comigo, eu direcionava pro Daniel, que era meu sócio, sócio nessa época, por quê? Porque ele é o cara comercial, ele é o cara do traquejo, ele é o cara que sempre trabalhou com comércio e venda. E, cara, deu certo. Aí a gente sentou pra conversar, falou, pô, puta, negócio doido, né, cara? Você vê como é bom, como realmente essa questão de você, transparente, cristalino, contar tudo que for possível e imaginável, ajuda, né? Aí eu comecei a externar essa ideia. Puta, cara, quando eu fazia conteúdo, eu sempre pensava nisso e tal, pô, e se a gente tentar criar um negócio que a gente vai ajudar o cara, que a gente vai fazer a compra pro cara. O cara não precisa se preocupar em ele e fazer os questionamentos, né? Tipo assim, tira da figura do comprador uma pessoa que é só um consumidor, um cara que gosta, que é inclinado, e coloca os caras chatos pra comprar o carro. Coloca os caras pentelho. Coloca os caras que vão perguntar, botar o dedo na ferida. Vai saber fazer as perguntas. Exatamente, porque o que acontece, cara, pior coisa, e olha, velho, casa de ferro é espeto de pau. Mesmo hoje, fazendo o que a gente faz, quando é pessoal, quando você tá vendo um negócio pessoal, sai você um pouco da equação. A gente brinca muito com esse negócio assim, meu sócio brinca assim, fala, você tem que me agradecer não só pelo negócio que a gente tem junto, como por todos os carros que você comprou nos últimos três anos. Porque ele realmente entra, vai fazer pré-compra, vai fazer laudo, assim como quando eu tô vendendo uma coisa minha, por mais que eu cuide, eu me isolo, às vezes um cliente quer alguma coisa minha, tudo bem, vai fazer pré-compra, vai com outra pessoa, eu não quero nem ler o relatório, eu sei o que tá lá. Mas, resume pra galera, o Cartier hoje é um serviço, é um serviço. Se eu tiver hoje, 500 mil reais, Cone, quero comprar meu primeiro Porsche, eu chego pra você e você me traz opções. Ou eu digo pra você o seguinte, Cone, eu tô de olho num AMG, GT, eu tô de olho num SLS, num M3 e tal, você vai lá ver pra mim, você dá uma olhada se o carro é bom, é isso que vocês fazem hoje. Exato, eu tenho um cardápio de alguns serviços e o foco principal é como é que eu te ajudo a fazer um bom negócio. Porque, cara, carro é máquina, máquina tem coisas que são imprevistas e imprevisíveis. Eu preciso minimizar a probabilidade de alguma coisa dar errado. Então, por exemplo, eu tenho um componente do meu trabalho que é consulta, ou seja, o cliente tem um orçamento. Por exemplo, eu quero comprar meu primeiro Porsche, qual que é o teu primeiro Porsche? O cara não sabe. Então, todo cliente que entra que precisa disso, ele naturalmente começa na consultoria antes dele migrar na direção que tá bom. Definimos as opções dos carros. Então, por exemplo, você tem 500 pau. O que você compra? Você compra 9971 carreira S ou 4S, 9972 carreira S ou 4S também, que já é PDK. 997, pra quem não é tão familiarizado, são duas gerações atrás. Isso aí. Estamos na 992, 991 e 997. E pra quem não entendeu absolutamente nada do que você falou agora, é o código de projeto dos Porsche 911. Então, estamos falando assim, 911 de 2005 a 2011 você compra. Linha carreira S e carreira 4S. Tem opções de 981, Boxer, que é o Boxer de 2012 e 2013 até 2016. Seis cilindros ainda, né? Aí você vai ter KMS e Boxer S. Já encontra alguns 718, que é o atual quatro cilindros. E vai fazendo. Aí, o que você gosta num carro? Por exemplo, não adianta eu chegar pra um cliente que quer ter um Porsche, mas o cara tem pavor, não gosta de entrar numa cabine um pouquinho mais... O cara entra lá, já é um pouquinho mais antigo, o couro já tá um pouquinho marcado, já não tem interação muito com o aparelho de celular, aquelas coisas. Eu preciso entender o que você gosta pra com base no que você quer, como é que eu encaixo isso da melhor forma possível. Porque a pior coisa que tem é você vender por melhor que esteja o carro, o carro errado pro cliente. Porque aí o cara se frustra. Ele fala, puta, meu. Não era isso, né? Mas mais importante do que o orçamento que o cara tem, então, primeiro eu defini o que ele quer, né? Eu brinco que a gente é meio que psiquiatra automotiva. Começa com a psiquiatria. O que você precisa pra resolver a tua vida. Exato, entendeu? Às vezes o cara tem muito idealismo. Hoje, no nosso meio, a gente vive num conceito que é o hype. Sim, sim. Aí o cara vai, ele entra num grupinho de proprietário, alguma coisa, tem um monte de gente regurgitando um monte de conceito, mas o cara calma, respira. E outra, às vezes o cara nem teve o contato com aquele carro, com aquele modelo e você, por já ter tido, você consegue... Uma coisa que a gente vê muito hoje é as pessoas buscando um M3, o teu é 2003? É 2003. 2003, que é o E46. É um carro de 20 anos de idade, certo? Querendo que ele tenha um desempenho de M3 atual e as pessoas não entendem que esse M3 de 20 anos atrás, apesar de ser um M3 343 cavalos, ele vai andar junto com o 330 atual se não tomar pau. Se não tomar pau. É, botão de giro, precisa de torque, precisa saber extrair do carro. Hoje, o acesso à performance ficou 10 vezes mais democrático. Dá um size enturbinado, dupla embreagem, quando não é uma tração integral. Qualquer um entra num carro hoje moderno e anda rápido. Mas o que eu te disse é, o que eu quis dizer é, tem muita gente que não tem ideia de que o carro clássico, esportivo, não vai te dar o desempenho de um carro meio de entrada de hoje. Chega muita gente com esse engano, não chega ainda? Olha, na realidade, eu vou te explicar que acho que a gente até está amadurecendo muito nesse sentido. O cara que chega, querendo uma E46, ele já chega, bom, já entendi que, porra, 20 anos atrás, é outra escola, é motor aspirado, girador, é um carro completamente mais mecânico, mesmo que tenha direção hidráulica, o Inferna 4, ele é um carro de comandos mais pesados, é mais cru, é aquele negócio, no limite o carro, por que as pessoas gostam desses carros? Acho que um, tem um elemento de nostalgia, claro, quando eu era jovem eu queria, não podia, hoje eu quero de qualquer jeito, e acho também que o produto moderno isolou demais o motorista da equação. Sim, atrás de uma experiência mais analógica, digamos assim. entendeu? Tipo assim, você quer sentir mais vibração, mais cheiro, mais barulho, aquela sensação, você está a 100 km por hora numa E46, é muito diferente de você estar a 100 km por hora numa G80, hoje, entendeu? Mas a maior, parte mais dificultosa que eu pego hoje, é a expectativa com relação ao estado do carro e ao trabalho que ele vai dar. Perfeito. Que é você chegar para o cliente e falar, eu sempre faço uma pergunta, os caras, no Brasil infelizmente é muito, acho que talvez no mundo inteiro, mas no Brasil eu vejo muito isso, que é, a pessoa está muito preocupada com preço e KM, ela quer pagar o mínimo possível na menor KM possível, e eu falo, cara, com um carro com 20, com 30 anos de idade, eu já não estou mais tão preocupado com a KM, estou preocupado com a ficha corrida do carro, estou preocupado com os últimos donos, estou preocupado com o estado geral de conservação do cara, e não adianta, você tem que deixar claro o líquido e certo para todo mundo, por melhor que esteja, é um carro de 20 anos. Vai ter alguma coisa. Algum momento ele vai dar um solução, aí eu faço a pergunta para o cara, você quer pagar? Por exemplo, hoje, hoje mesmo na mão, tem uma M3 E46 aí que perambula o mercado, que eu não vou dar muitos detalhes para não pegar mal, mas assim, é um carro que é um coração bom, de 0 a 10 a uma nota 6, entendeu o que eu quero dizer? Aí vai muito do teu capricho, do teu nível de exemplo, mas assim, aí o cara faz um preço bom no carro, mas você está pronto para botar 120 mil reais em cima do carro, você fala isso para uma pessoa que está comprando o carro, mas estou gastando 250 pau para comprar o carro. Você quer que eu bote mais 120? Mas cara, é aquela história, você não quer ter essa encheção de saco, você pode comprar uma de 350, entendeu? E aí vai mudando o jogo. Acho que o pessoal não, tem um conceito que o pessoal não entende muito, desde o jogador do Palmeiras que pega investimento de criptomoedas, é que cara, não existe almoço grátis, você não é mais inteligente do que todas as outras pessoas que estão nesse mercado, entendeu? Então tipo, se o carro está mais barato do que os outros é porque alguma coisa tem. E é honesto, porque o que a gente pega também no Brasil é um fenômeno que me assusta um pouco com o neoclássico, é o seguinte, lá fora existe essa diferenciação desse carro que foi usado que é a história do Hegert. A Hegert tem cinco notas diferentes para o perfil do produto. Aqui no Brasil, aparece um carro que realmente é muito diferenciado a um preço que gera aquela comoção na internet. Que mesmo eu, muitas vezes, eu vivi para ver o que era absurdamente bizarro ficar barato. Mordi a língua. Mas a história, aí o que acontece, é automaticamente aquele cara que tem um carro que é muito fora da curva, os outros que tem uns fubazinhos acham que o deles vale próximo daquilo. Ah, mas se aquela lá pediu 500 paus, não vale uns 400. Não, a tua não vale 400. É que você não entendeu o tamanho da fome, a vontade, o contexto específico daquele negócio. Então, é isso que eu falo, vai do capricho, do cuidado, você é ligado em mecânica, você é ligado em estética, porque aí vira down the rabbit hole, we go. Tipo assim, você pegar um carro que precisa fazer funilaria, tapeçaria, parte de lanternagem. A sua Hebe, né? Não, mas aquela lá já foi... Mas eu lembro quando você comprou ela. Aquilo, você concorda comigo que você não recomendaria aquele projeto pra quase ninguém. Não, pra quase ninguém não, pra ninguém. Aquele projeto foi feito em grande parte pra gente gerar conteúdo e entender qual é o desafio. Mas eu já disse pra todo mundo que na ponta do lápis não fecha. De jeito nenhum. É muito melhor você comprar uma Tour em 36 em 30. E aquele, no seu caso, era exatamente isso que você falou. Era um projeto que tinha que fazer tapeçaria, funilaria, interior, motor, tudo mais. Quando chega num nível desse, é... E você tem que falar pro cliente, cara, que assim, olha, dependendo do carro, é tudo importado. Não tem nada aqui. Então assim, ah, beleza, tô com urgência, preciso resolver rápido, porque tem um outro lado da história que ninguém te conta. Meu irmão, nenhuma oficina quer pôr a mão nesses carros. E eu não entro nem no... Eu tô falando de carro neoclássico aqui, que é uma das pontas do que a gente faz no Cartier. Deixa eu explicar uma coisa. Neoclássico, em estado derrubado, é um poço sem fundo, não só pro dono, pro oficina. Muito tempo parado, pouco dinheiro entrando na oficina. Você pega aquele negócio assim, você tá com um problema num neoclássico que depende de um diagnóstico que você vai levar numa oficina, que o cara vai alocar tipo um funcionário pra ficar tipo uma tarde um dia atrás daquele carro. Quanto isso custa? Claro. Não custou uma hora. Quantos serviços trocas de pastilha, quantas trocas de óleo o cara tinha feito, girado e ido embora. Então, velho, não adianta. É fogo. Pra quem não é muito desse mundo, dé uma definida. O que é neoclássico? O que são os carros neoclássicos? Para ser bem sincero, essas convenções, elas são muito práticas. Não existe uma lei, um livro que fala assim, olha, isso é um neoclássico. Neoclássico é aquele carro que basicamente ele não é tão velho pra ser considerado um clássico, mas também já não tá na fronteira só de um carrão usado. Tá falando de 20 anos. São carros assim que eu posso dizer, por exemplo, infelizmente, ou felizmente, o mundo da internet nos últimos 12 anos propiciou um acesso a tanto conteúdo a muitos carros que antigamente todo automóvel, especialmente, vamos pegar um M3, um 911, um AMG, ele tem uma crua que ele é lançado, ele vai depreciando, depreciando, depreciando. Por quê? Porque qual que era a cultura? Você não tinha essa informação pra reparar adequadamente o carro. Aí o cara não consegue dar conta. Qual que é a cultura quando você tem um carro com problema? Ah, vende essa porra, passa pra frente. Vai vendendo. Chegou aqui no ralo, certo? Aí quando tá aqui no ralo, você descobre que o mercado seca. Pô, mas tinha 100 desse carro no Brasil há 20 anos atrás, hoje tem 15. Cadê os carros? Cadê os S3, velho? Sabe quantos S3 vieram pro Brasil? Quantos? Mais de 300. Deve ter 50. Cadê os carros? Que não estão preparados, que não estão destruídos, pouquíssimos. Não tem, cara. Entendeu? Aí o que acontece? A internet trouxe uma coisa muito boa pra isso, que é primeiros fóruns, que eles se intensificam nos anos 2000, mas viram uma cena muito forte de 2010, 2011, depois de YouTube, os DIYs, tal. Ou seja, de repente, as pessoas começaram a ter muito acesso de como conservar, de como manter esses carros. A cultura do americano, especialmente onde a mão de obra é muito cara, gera uma miríade de do-it-yourself lá fora que você aprende a diagnosticar o problema dos carros. Ponto dois, né? As pessoas começam a conhecer mais os produtos. Vamos lá, a gente tá no YouTube desde que isso aqui é capim. Todos nós. Então, a gente, quando começou em 2009, 2010, os primeiros vídeos do Top Gear surgindo, então, uma nova forma de você consumir conteúdo sobre esses carros. Onde é que você achava informação sobre o S3, 2001, da turbina, etc, etc. Hoje em dia, você busca tudo lá, você vai ter. Então, o que acontece? A internet fez com que essa curva deixasse de ser tão íngreme e alguns carros, opa, travou mais ou menos aqui e começaram a subir. Deu uma estabilizada, né? Exatamente. Então, o neoclássico, assim, tem uma, vamos lá, uma convenção besta, né? Por exemplo, a partir de quanto tempo de idade você consegue importar um carro clássico para o Brasil? Ele precisa ter, no mínimo, 30 anos de idade. O que eu gosto de dizer? O neoclássico, ele é um carro que não tem 30 anos de idade, ele vai ter entre, vamos dizer, 10 a 20 anos de idade, marcou época, tem uma quantidade restrita, representa, por exemplo, um nível de tecnologia que não existe mais. Por exemplo, se a gente voltar a 16 anos no tempo, o que é um Porsche 911? Carreira. É um motor aspirado, é um câmbio manual, motorzão penduradão lá no eixo traseiro. O que é um 992 hoje? Puta, PDK. Tudo bem, tem manual lá fora, na Gringolândia. Aqui não existe porque não vai homologar nunca mais um manual para o Brasil. É turbinado, downsizing, o motor é quase, quase central, é um carro muito maior. Então, assim, essas coisas que são representativas de uma nova, de uma era, carros que marcaram muita época, o S3, o próprio A3, tipo, tá, é um neoclássico, não é um neoclássico, entendeu? Aí vai muito do gosto de quem está comprando, entendeu? Mas, assim, produto M, AMG, Porsche, Ferrari, são carros que não é um neoclássico. Por exemplo, a 355, ela é um clássico ou é um neoclássico? Ela é um neoclássico, o carro foi lançado em 94. Já vamos falar de AMG, de M e de RS que eu quero essa comparação. E vai lembrar que o podcast de hoje é mais um oferecido pela nossa parceira Shell. Se você quer cuidar bem do seu carro, a Shell também é a parceira ideal para o seu dia a dia. Afinal, toda vez que você abastece com a nova gasolina aditivada Shell V-Power, você está ajudando a rejuvenescer o motor do seu carro, limpando até 100% dos resíduos acumulados ao longo do tempo. Então, se você quiser deixar o seu carro rodando como o novo, abasteça sempre com a nova e exclusiva Shell V-Power, a nossa dica de sempre. Agora, vamos lá. Eu quero saber, no mercado brasileiro, no mercado mundial, você tem três grifes intocáveis ao longo de muitos anos. BMW M, Mercedes AMG e Audi S e RS. No Brasil, vende-se muito mais M, tanto zero quanto usada. Mas eu acho que usado o mercado das BMW M é muito melhor do que RS e AMG. Por que, na sua opinião? Trabalho de marca, produto, preço, donos? Vamos lá. A gente tem um cenário no Brasil que é muito cabuloso, que é o seguinte, nosso mercado abriu para um produto importado na década de 90, 1992 para 93. Paridade de dólar um para um, certo? Qual foi a montadora que... Não era nem dólar ainda na época, era cruzeiro, o RV, depois que foi para o dólar. Então, qual foi a montadora que inundou o Brasil? Mas inundou, velho. Virei me dar. Virou praga. Se eu olhava assim... 316, lembra? Chegou aos 316. 325, né? Não, mas lembra da... É isso, Eu brinco que assim, os sonhos de consumo do brasileiro com a abertura da impressão E36, depois o A3, depois veio, vamos dizer, que são carros assim que você fala, meu, chapuletou o mercado. É Evoque bem depois, Mas nos anos 90, olha isso. Camaro e Evoque, vai. Mas teve esse impacto. Eu estou pegando nesse momento, tipo assim, o Sonhão, E36, Audi A3, que foi até 2004, 2005. Quando parou de ser feito lá em Curitiba. São José dos Pinhais. Aí depois vem Camaro, vem Evoque, hoje é Macan. Macan 2.0. É o carro, sonho de consumo. Então, o que acontece? Primeiro, M sempre foi um produto que a tradição M, ela existe há mais tempo do que a tradição RS e do que a tradição AMG. Então, a trendsetter na história toda mundial é a BMW M. Décnica de 70, vem com o BMW M1, o maior fracasso da história, financeiramente. Carro mais lindo da história, 1,2 na minha opinião. Mas um carro assim que foi, é que eu falo, a pessoa acha assim, se montadora vivesse de atender entusiasta, elas quebravam. Imagina, a M1, o que tinha de errado? O entusiasta para a montadora, ela é praticamente, o entusiasta para a montadora, ela é praticamente inconveniente. É, exato. A montadora quer vender volume, né? É o on-buttman da montadora. O que salvou a Porsche foi o Cayenne, que é a coisa mais contraditória da história da marca. Perfeito. A gente, nós somos a praga para a montadora. Eles não querem ouvir o que eu tenho para falar. Você dá trabalho, você reclama do produto, você fala, como assim virou refrigerado a água? Essa frente de... Como virou refrigerado a água? Você quer 50 cavalos a mais por geração pagando a mesma coisa e os engenhos que se virem. E quando avança alguma coisa técnica que você não concorda, quando avança, você reclama, como assim motor refrigerado a água? Ah, era bem melhor. O que é isso? Mas essa é aquelas idiosincrasias do público entusiasta que a gente pode entrar nisso. Mas vamos lá, estava muito bom a tua continuidade. A M1, tradição no mundo perfeito. A AMG era o quê? Até então. A AMG era uma preparadora independente de Mercedes lá na Alemanha, tanto quanto a Brabus, tanto quanto a Rentec, tanto quanto outras. Porém, ela se destacou como talvez fazendo o melhor trabalho possível. Década de 90, a Mercedes olha para a AMG e fala, hum, eu acho que... Nada mal. Vou comprar essa preparadora aí. Então, eles fazem um acordo de cooperação, a Mercedes adquire um pedação da AMG, que o primeiro carro sob a cooperação é o C36U W202. Isso por quê? Porque o sucesso dos Hammers, da década de 80, hum, interessante. e aí no começo dos anos 2000 vira uma subsidiária integral e vira a divisão de performance. O que a Mercedes olha? Eu não vou desenvolver uma versão de performance nessa porra, não. Comprou a AMG, vira para a Mercedes o que a AM era o in-house da BMW. Então, já tem um gap de mais ou menos quase cerca de 20 anos de tradição, certo? Minha RS. A Audi, ela vinha de um momento muito cabuloso, na década de 70. Você lembra dos problemas de qualidade lá quando ela sonou para os Estados Unidos que o carro ficava sem freio? E era um problema besta, tinha até uma solução besta. Bom, a Audi ficou com uma mancha de ser um produto... Eu não lembro disso, teve essa história? Sim, a Audi estava com um dano reputacional ferrado nos Estados Unidos na década de 70 por um problema de freio, lá o carro não freava. Só isso. E aí, bom, como toda boa montadora antes da era que a gente via, qual que é a melhor coisa que você faz para o branding na marca? Pô, preciso botar a minha marca, né? Esportivo. Esportivo, né? Competição, né? Aí, década de 80, nós começamos, tem o grupo B de Rally, o Walter Hall, a bordo do Audi Sport 4, né? A Audi vem com a sacada, hum, o Dante, a todos os casos, era o que? Tração traseira. A Audi vira e fala assim, peraí que eu vou jogar o gelo na cerveja de todo mundo, tração integral. Cinco cilindros, turbinado, tração integral. Só que isso aí, puta, carro do grupo B, para isso aí, competir, isso cria uma série de homologação, que vem os primeiros esportivos. quatro, né? Então, começa aí, década de 80 para 90, a Audi chega lá. Então, a BMW sempre, mundialmente, teve uma vantagem competitiva por ela ter sido a primeira a criar uma divisão interna de performance. Paralelo Brasil. Abertura das importações, BMW domina o mercado, e se vocês se lembram, ou não se lembram, eu lembro pelos papos com meu pai, Mercedes era um produto mais caro do que BMW, tá? Sim, sim. Hoje mais ainda, por exemplo, você comprar uma E429, 9495, da W124, ela custava em média 20 mil reais ou dólares em relação ao Série 5, na época, tá? Aí, o que acontece? Primeiro grupo Regino, no Brasil, M3, E36. E o S-Spec inundou. Inundou. Então, puta, aquele embrião, qual foi o primeiro esportivão da BMW no Brasil? Puto, o M3, o M3, E36. E também, vem o que? M5, E34. Então, criou a marca, né? Aquela, pô, a E36 Dakariello, meu, era o carro na década de 80, aquela capa, acho que era da 4 Rodas ou da Motor Show, que tem uma E36 Dakariello e uma M5 E34 vermelha, que é a única do Brasil, não lembro se... Aí o que acontece? Teve tempo, entendeu? Então, quando a Audi entra no baile, na década de 90, quando que a Audi lança o primeiro RS da história dela? RS2. RS2, 94, 94. uma projeta de 92, que ela foi lá bater na porta da Porsche e falar o seguinte, ó, não tem esse negócio chamado Sport 4 aí? Não, não é? Isso dá um jeito. Quero fazer um hiper, mega carro esporte mesmo. Tanto que a ideia de fazer o RS2 na plataforma de perua não foi da dona Audi, foi da Porsche. Ah, é? A Porsche olhou e falou assim, não, vamos fazer algo que ninguém fez antes. E tem um outro cenário maluco nessa história, porque C36, começo da década de 90, produtinho MG nichado, mas qual que é o mega carro da Mercedes concorrente de M5 E34 na década de 90? A W124, com a E500, de quem que é o projeto também? Da Porsche. Mas vamos com calma que eu estou me perdendo com as siglas. E vocês que vão aprovar o podcast é o seguinte, eu quero foto de tudo isso que nós estamos falando. Vocês estão nos ouvindo, não vou ver as fotos, mas vocês estão aí no YouTube. Aliás, deixe o seu like aqui para o Paulo Corne em torno do seu conhecimento. É claro, já se inscreva, nossa, se você não é inscrito. E depois, visite lá o canal do Corne e também siga aqui o Cartieres no Instagram. E eu quero foto de tudo isso aí. Vai entrando. W204. Encerrar algum ano, versão. Mas não precisa nem voltar aqui. não precisa nem voltar, porque está tudo mastigado. Está claro, está claro. É só dar uma rugada. Mas é que nem quando eu fiz um vídeo lá no YouTube há um tempo atrás explicando a história do super sedã. A guerra que ninguém sabia que existiu. Eu estou dando contexto. A versão curta para tudo o que eu estou falando aqui é o seguinte. A BMW, ela teve uma vantagem competitiva por ela ter sido a primeira a pensar nessa divisão de performance. Segundo, ela nunca foi tão nichada, tão específica de venda desses produtos quanto a AMG era. a AMG só vira um produto renomado não só no Brasil, porque antes para o cara chegar no produto AMG, o cara tinha que entender muito de Mercedes e entender o que era uma AMG. Qual que é o primeiro carro que prostituiu a AMG no bom sentido? C63. C63 do V8, né? Que é a primeira vez que a AMG chega para a Mercedes e fala, ó, é o seguinte, eu não quero só pegar o carro pronto. Eu quero pegar o carro, eu quero desenvolver rigidez torcional do chassi da W204, quero desenvolver suspensão, quero desenvolver freio. E aí o que acontece? Rodo. Vendeu, mas inundou o mundo. Até então, o que é a AMG? Era uma preparadora, né? Era uma preparadora. Aí você pega, não, SLR McLaren, SLR MacI, o quê? Não é a AMG, é McLaren. Entendeu? Então, assim, para encurtar a história, o produto Audi, o RS, ele sempre foi nichado. Então, por exemplo, numa era que você tinha M3 e M5, certo? Um esportivo de entrada, um esportivo médio. Final da década de 90, a BMW vem, lança um Z3M também. Ela foi, rendendo. Audi RS2. De 95 até 2000, qual foi o RS da Audi? 95 até 2000, é. Só o RS2, né? Só o RS4. O RS4, o B5. Lá no final. Aí, pô, mas que carro, uma peruinha. Pô, beleza. Aí vem 2002, 2003, ela olha assim e fala, acho que a gente precisa entrar nessa guerra, porque a Mercedes também estava com a C36, C43 e 55. Puta, precisa mudar um jeito de entrar. Vem o RS6. Então, o que que acontece? BMW, vantagem competitiva para o lançamento, nunca foi tão nichada quanto as demais e, curiosamente, nunca foi a mais cara. O produto RS, ele era muito mais caro para ser mais exclusivo e, meu, o produto Mercedes, o único, a Mercedes fez muito certo até para a realidade Brasil, que você teve um hiato de 2008 até 2012 aqui no Brasil, que a Mercedes foi altamente competitiva de preço. por exemplo, as M3 V8, as E9 X, na época que elas foram lançadas em 2008, elas custavam em média 110 mil reais a mais do que uma C63. Você entrava no showroom da Comarca, Europa Motors, que você pagava 339 mil, 329 mil numa C63. Se você quisesse uma M3, primeiro que o primeiro ano só trouxeram o manual, só trouxeram, aí depois começou a chegar um pouquinho de, chegou primeiro a Coupé, depois a Sedan e custava 100 mil a mais. A mais, né? Agora me fala uma coisa, comprar um Corolla usado, a chance de eu achar um carro bom é muito maior do que eu comprar um Sandero RS usado, vamos dizer assim, né? Sim. Mais ou menos, na média geral, entre, ainda falando sobre essas três marcas e perfil de dono, tá? Tenho aqui 300 mil reais, quero comprar um carro alemão legal, um trial de BMW e Mercedes, sair para procurar equivalentes, um Série 3 versus um Classe C versus um 4 da Audi. Estou falando em linhas gerais, tá? Os donos desses carros anteriores são muito diferentes ou você vai me dizer o seguinte? Gerson, BMW, geralmente o carro é mais cuidado, Mercedes é tudo malhado e a Audi, tudo zero quilômetro. Tem muita diferença entre os donos desses carros? Olha, eu queria te dizer... E os carros que você acha no mercado, né? No produto normal, eu vou te dizer que tem uma diferença gritante. porque não é só... Por exemplo, esquece o produto... Vou explicar essa referência. As pessoas me perguntam muito lá no Cartier. Ah, mas a BMW é pior construída do que Mercedes. Eu falo, não é bem assim. Tá, em alguns aspectos eu concordo. O ponto é, calibragem é o que a engenharia faz para o carro. A Mercedes, ela é calibrada de uma forma que, assim, respostas aceleradoras, de câmbio, feeling de volante, ela não é um carro que incentiva o pior de você. Isso é. A BMW, meu irmão, você pega uma 116i com 1.6, sabe? Aquela 2013, com 136 cavalos, um dia de chuva você vai jogar aquela merda de lado. Já é um volantezinho direto, já é tração traseira, já é chassi, te incentiva. Já instiga, né? Já instiga. Entendeu? Então, existe essa diferença. E eu, honestamente, no produto normal, eu acho também que a manufatura um pouco do Audi é um pouco pior do que o da BMW da Mercedes. Quando a gente entra na linha RS, esquece os preconceitos. que aí o produto RS da Audi é muito foda. Sempre complexo, sempre muito caro quando as coisas dão errada, mas muito robusto. Não tem o que falar muito, entendeu? Tem problemas pontuais aqui a colar. O produto Mercedes, o que acontece? É a mesma coisa, ele não é um carro que te bota tanto em contato, em controle do que está acontecendo, só que ele é um produto de muito torque. E torque, naturalmente, reflete em abuso. Entendeu? Então, não dá para dizer assim, cara, caso a caso, carro a carro, perfil de dono, a vida que o carro viveu. Eu não consigo te falar assim, olha, não, é balela que você vai encontrar muita mais C63 em melhor estado de conservação que a M3. Não, você acha fubá nos dois, acha coisa boa nos dois, entendeu? Não é que os produtos são diametralmente opostos e como eles passam o tempo. Depende, como tudo na vida, depende do como você cuida. Sim. Agora, Porsche versus Ferrari. Agora falando, você tem os dois, né? Você tem o 911 Turbo, que é 997, aquele? Esse, eu troquei minha PDK 2011 e numa manual 2009 e ano passado. Uau, 911 Turbo manual. Manual é uma delícia. Olha, mas acho que eu nunca guiei esse manual. Mas rapidinho, ele falou aqui sobre, né? Carros que davam, que faz você fazer merda e tal. Porsche 911 Turbo manual, é a cagada. Só que esse aí, você tem que ser muito ruim. Porque o carro é tão bom, né, cara? Puta, por onde eu começo a explicar isso? O Porsche, ele é um carro que o problema dele é o limite dele. Hoje em dia, tá muito fácil de você fazer graça com um carro desse. Assim, as pessoas me perguntam muito como é que é a evolução do 911, né, cara? Assim, se você tentar fazer com o 911, 992, aliás, o que você faz com o 992? Com o 997, você vai morrer. O 992 é o atual, o 997 é o 15. É, 2009. 9. Acho que assim, o 991, que é 2013 em diante, para o 992, tem diferenças relevantes, mas assim, eu falo não é só... É uma evolução, que eu falo, que claro, qual que é o melhor Porsche que existe do ponto de vista de máquina e engenharia técnica? A única montadora que consegue fazer isso geração após geração, melhorar, chama-se Porsche. Acho que em outras montadoras você consegue fazer um argumento de o que é melhor em termos de experiência. Não, o Porsche não é foda, quanto mais novo o produto é melhor. Mas o que evolui gritantemente quando o assunto é Porsche é segurança. É, segurança. Você dá 300 km por hora no México, numa 997, você dá 300 km por hora no México é na rua, não façam isso na rua com o seu sabão para a pista, galera. Tem dinheiro para ter um Porsche e vai para a pista, pelo amor de Deus. mas 300 você não dá em nenhuma pista do Brasil. Mas assim, eu entendo o que você está falando. Dá 270, não precisa dar 300. Você vai para um autódromo com 992, por exemplo, cara, é bizarro. É bizarro. E é isso que talvez algumas pessoas falam assim, tá bom, muito frio, calculista, competente para caramba. Eu quero me sentir um pouco mais... Entendeu? Mas vai, senão eu vou entrar... Diferença. Porsche e Ferrari. Você tem uma F430 também. Que ano que é a F430? 2007. 2007. Então, Porsche 2009 versus uma Ferrari... Concorrentes. 2007. São contemporâneos. São mais ou menos concorrentes contemporâneos, tá? Falando basicamente de custo para manter esses carros... Nem compara. É gritante a diferença? Gritante. Obviamente, desfavorecendo a Ferrari. Total. É o que eu vou te falar, cara, a Ferrari em si não é que ela é uma máquina tão delicada quanto muitos pensam, tá? O problema da Ferrari é um pouco da cultura por trás dela. Como ela é um sonho de consumo, tem muita gente que compra aquilo que a gente estava conversando antes do podcast. O cara é máquina. A máquina tem manutenção por tempo ou por uso. Então, a gente se depara muito com aquele conceito do cara que tem aquela 360 moda. O cara tem o carro há 5, 6, 10 anos. O cara roda pouquíssimo com o carro. Aí o cara te fala, não, mas eu revisei meu carro, não tem mil quilômetros. Aí você pega, você vai ver o S da última revisão do carro do cara? Estamos em 2022, era em 2018. Então, ela está 4 anos com o mesmo óleo. Com o óleo, entendeu? Resseca e tal. Então, tem esse fator, tá? Eu acho que nesse sentido de dono relapso, o Porsche, ele aguenta muito mais. Tipo assim, para o Porsche começar dá sinal de cansaço, de estresse, de olha, velho, puta, estão me derrubando. Precisa mais, tá? Precisa ser bem porco mesmo e está cheio, tá? Agora, na parte da construção mesmo do carro, de maneira geral, o Porsche é uma coisa bem concebida e bem projetada de para-choque a para-choque. Entendeu? Eu falo que, o pessoal pergunta, quais são os melhores carros que você já dirigiu? Eu falo assim, cara, de maneira geral, o Porsche, ele te deixa feliz, até quando você bota a seta de direção. Você bota a seta e fala, nossa, que alavanca de seta bem feita, bicho. Que engenharia perfeita no barulhinho da seta. Você fala, desgraçados, alemães safados. As pessoas acham que a gente recebe da Porsche. Não, não, não. É foda. Liga o farol e você fala, eita, ligou do jeito que tinha que ligar. A gente estava falando no começo de Porsche, do cara que quer ter só a primeira Porsche com 500 mil. E a porta de entrada da Ferrari? Para quem nunca teve Ferrari, o cara chega lá e fala, olha... O que tiver disponível, bicho. É, então, é isso que tiver disponível ou tem portas de entrada? Olha, vai com essa aqui para você começar a se entender. A pergunta é, existe uma Ferrari de principiantes? Digamos assim? Não. É a Califórnia. Posso te falar? Não está errado. Porque, tipo, tem um divisor de águas na usabilidade e na experiência de você servir ao carro e não o carro servir a você. Entenda o conceito. Que é assim, quando que a Ferrari se torna um carro que ela serve a você? Eu diria que é na 458. 458, Califórnia F12. Ali, bicho do céu, é um automóvel. Você ligou, não precisa esquentar um pouquinho. Funcionou, né? Dá uns três minutinhos aí, primeira ligação da semana para pegar um pouco de temperatura, embreagem pegar legal no F1. Entendi. Puta, 458, você entrou dentro. Você já sentou no carro. Liga e vai na padaria. Liga. Conceito, liga e vai na padaria. câmbio no automático. Uma 355, por exemplo, não é liga e vai na padaria. peraí. É problema. É uma das coisas mais lindas, com o melhor som que existe e uma experiência sensacional de direção até a terceira página. Uma carroça, se definir. É uma carroça. A realidade, ela é legal. Entenda isso. As pessoas olham assim e falam assim, não, você está xingando. Não, velho. Que bom que é você falando isso no seu carroça. Mas eu também tinha essa impressão. 348, 355, 308, 328, que são aquelas... É tudo uma carroça. E aí eu digo até mais do que isso que você falou. É um carro para quem vai comprar e vai querer desfilar, vai querer... Compre uma Z40, né? E envelopa de verde-limão. Não, envelopa de Ferrari. Bota um logo da Ferrari na frente. Porque só vai ter dor de cabeça, Só sabe qual é o ponto? É que a questão é a seguinte. É do caralho. Desculpa o palavrão. A 355 é do caralho. O ronco, o feeling do carro é um tesão. Só que ela é um carro que demanda atenção. E cuidado. Não é, eu vou comprar e vou andar uma vez por semana 25 quilômetros com o carro e eu não preciso cuidar do carro. Não, irmão. Encostou uma vez por ano. O que precisa fazer? Vai. Tudo. Troca de correia dentada 4 anos ou 30 mil quilômetros. Tem que fazer. Motor para fora e troca. E você acha que tem gente que entra nesse mundo Ferrari e sai rapidinho porque botou o pé na água e faz... Isso aqui não é o que eu esperava. Para caramba. Tem uma galera que se assusta tanto com a complexidade técnica quanto com os custos, né? Totalmente. E a pessoa tem medo daquela que é um pouco mais usada que não sei o que que é um pouco mais mudada e você vai ver que o carro está bom. Então você quer dizer que o sonho do Porsche é mais acessível do que o sonho da Ferrari. A pessoa que vai cumprir o sonho da primeira Ferrari ela tem que ser mais maluca do que... E mais rica, né? Isso. Mas é que... A maluca, eu quero dizer, é investir mais dinheiro nisso. Vamos lá. Porque vamos lá. Qual que é a Ferrari moderna mais barata que você compra hoje? 360 mil. Carrão. Mas é tinhosa. É tinhosa. Por mim, é elétrico. Tem que estar em ordem. E assim, ordem de grandeza com compra de Ferrari velha, eu sempre falo para o cliente. Começa assim. Você sorri. Não quer dizer que o carro é ruim. 50, 100 ou 150. Vai depender do que tem que fazer. Puta, preciso fazer overhaul de suspensão, preciso trocar todos os fluidos do carro. Essa é a ordem de grandeza para encostar na oficina. 50, 100, 150. Entende. Puta, pegou um carro. O carro está bonito, está legal, mas precisa dar um tapinha na tapeçaria. É 50. Uma revisão mecânica geral, não. Ah, tá. Jogo de pneu, embreagem. Vai, embreagem, tipo assim, se você puder importar e troçar com calma, vamos dizer que simplifica a tua vida, né? Mas assim... Mas essa mesma que 50, 100, 150, no Porsche, vou chutar 25, 50 e 75? Estamos falando nem isso. Olha, para você gastar 70 pau no Porsche, o carro tem que ser um fubá. Tem que estar, tipo assim, não compre. Entendeu o que eu quero dizer? E na Ferrari, se você for trocar um jogo de disco, um jogo de pastilha, óleo e filtro... Mas é aquilo. Se for cerâmica, não que de Porsche seja baratinho. Cerâmica. Você falou de um outro negócio legal. Freio de cerâmica de carro usado. Outra polêmica, né? Audi RS6. É caro pra cacete. Tem essas Audi RS6, como a do Rubinho, que é 2014, 2015, se eu não me engano. Tem muitas no mercado hoje, né? Entre 400 e 600 mil reais. É isso aí, perfeito. Baita sonho de consumo. É um carro animal de andar, mas estou entrando num carro que eu posso ter que gastar quanto pra trocar um conjunto de cerâmica. Vamos lá, vou te dar um feedback. Eu não imagino haver no Brasil, hoje, um carro desses que precise trocar num jogo de conjunto de freio de carbono cerâmica que não tenha tido um fator humano errado por trás. O que eu quero dizer que é um fator humano errado por trás? O cara atrasou demais a troca de pastilha. Pastilha de cerâmica é louco. A hora que ela avisa lá o sensor, troca. Nossa, mas está cheio de material. E aí ele estragou o disco, estragou todo o conjunto? Eu vi carros, assim, com mais de 60 mil quilômetros que tinham até uso eventual em autódromo mesmo. Não é um carro para autódromo, a gente sabe disso. Mas, cara, com o uso de freada forte, realmente, o freio de carbono cerâmica com idade, peso e velocidade, ele vai perdendo a eficiência dele. Você vai, tipo, conseguindo dar menos freadas consecutivas. Mas mesmo esse de 60, 65 mil quilômetros, se o disco não tiver comprometido, a pastilha estiver correta, tudo em ordem, você vai ter muito poder de frenagem. Porque essas OS que a gente vê na internet, 80 pau, 70 pau, é quando precisa trocar o conjunto inteiro, certo? Isso não é o usual. Em tese, eu tenho que trocar só a pastilha. Tem a vírgula. Bicho, se precisa trocar o disco mesmo... Me ajuda, eu estou precisando comprar uma RS6 para mim e não consigo me convencer, bola. Mas eu vou te falar, o Xabu chegou à conta. Você encostou na concessionária, você vai ser facado. E posso te contar uma coisa? Fala que com 1.500 reais eu resolvo, pelo amor de Deus. Cara, depois eu posso até... Eu vou te falar, esse é o carro que dá mais coceira de fazer uma loucura, cara. Não, depois eu te dou a ordem de grandezas de custos de importação de freios de cerâmica, tá? A gente já teve que atender cliente lá no Cartier com a parte de importação de peças, eu não vou lembrar exatamente o número de cabeça, então não me xinguem, mas assim, eu lembro as grandezas. Chegou à conta, ferrou, fedeu. Então o caminho é importação e não vai ser barato. Mas é difícil, no disco. Você sabe que o carro viveu uma vida. Perfeito, mas assim, uma RS6 com conjunto de carbono-cerâmica, com as manutenções feitas, em tese, ela não tem, eu não vou ter esse custo alto. Não. Se eu só troquei a pastilha na hora certa. E a pastilha dura. O caro é a pastilha? A pastilha é notavelmente mais caro. Por exemplo, um jogo de... Na Audi tudo é caro, tá? A Audi do Brasil, não sei se você está assistindo, essa política de você de querer espetar no rabo de todo mundo que tem um RS com custo de freio, vocês vão fazer todo mundo comprar outra coisa. Tá? Mas não é, porque aqueles orçamentos que eu botei de RS6 e de RS6... Não, Mano, eu falei em fronte de você, eu já recebi esses várias vezes. Teve um cliente meu, olha a papagaiada, por favor, já que estamos aqui, não quero causar problema, se a Audi fala para a Audi me ligar, não é culpa do acelerado. Cliente meu, velho, tinha um leve empenamento num disco de freio da traseira do lado direito ali atrás, certo? Reclamou que vibrava um pouquinho, eu falei, pô, irmão, mas eu não vou testar a eficiência de freio do teu carro a 220 por hora na Band. O teste de pré-compra ele tem um limite, né? Oi. Mas tudo bem, eu falei, faz o seguinte, o cara inventou de levar numa concessionária Audi. Não, tranquilo, quatro discos de freio e pastilha de feio de uma RS4 B9 2019 com 22 mil quilômetros. Ele terá 85 pau de conta no carro. A B9 é a RS4 atual, né? É que a gente foi testar no Velocitar. Aí você fala, não, mas não é de cerâmica, é aço. Você foi no porta-malas. Exatamente. É aço. Um amigo meu que é dona de uma RS6 blindada talvez a mais ronda. Pau por disco de aço. 85. Você falou, não, quatro discos. Ô, velho, para aí, não estupra o cliente, caramba, nem Porsche. Você pegar um 992 GT3 com freio de aço e levar lá na Porsche e trocar. É, isso aí, eu não sou advogado da Audi, mas isso é uma desgraça de todas as montadoras. Tem quatro parafusos, um está com o problema. Não, o indicado é trocar os quatro porque pode ter vibrações de desgaste e tal e aí troca tudo. Aí o cliente, não, porque, pô, como é que vocês não... Eu falei, velho, faz o seguinte, traz o carro aqui. Desmontamos lá na oficina do parceiro nosso. Pô, cara, tem um leve empenamento no disco direito traseiro resolvido, tá? Eu falei, faz o favor, checa o balanceamento também da sua, só para não ter erro. Porra, quanto custa o cliente? 500 reais. Nossa. Que eu pensei em dar de cortesia, mas eu falei, só porque ele me deixou em danger, Nem trocou o disco. Não, estava perfeito, cara. A gente avalia no pré-compra. Quando eu vejo, eu vejo a espessura do disco, vejo se tem rebarba, vejo contém de material, entendeu? Então, assim, porra, velho, calma aí, segura a bronca, velho, nem todo comprador desse carro é otário. Então, assim, a Audi, ela é cara de maneira geral com isso. Isso afugenta, é isso que zica também muito o mercado. dos custos mais altos para se manter? tem, 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 tem. Vou dizer assim, quando a coisa dá errado, assim, que é o momento, não estamos falando de desgaste, estou falando de, opa, a gato subiu no telhado, quebrou alguma coisa. A Audi dá sustinho. É. É que eu vou te falar, velho, para você quebrar uma RS4, para você quebrar uma RS6, haja preparação, mas a gente viu um caso até polêmico recentemente de uma RS6 que teve problema no câmbio, você deve ter visto isso, mas, foi, passou por modificação, passou pelo famoso stage 2. Tinha o fator, é o que eu falo, cara, vou ser bem honesto, tá? Eu vou dizer que uns 90% dos chabus que acontecem com esses carros tem o fator humano por trás. Chabu, bom, estourou diferencial. Tem o fator humano. Alguém mexeu em alguma coisa. Os outros 10 eu dou na mão de defeito crônico. Desde um serviço mal feito, de alguma coisa errada lá atrás, mal uso. Até mal uso, preparação pesada. E aí, outra, já vou botar outro ponto aqui. Famosa modificação, stage 911, stage 2, stage 1. Pra você que não é tão familiarizado, stage 1 é só alteração no mapa do motor, não muda nada do hardware. A não ser que você seja dono de Honda Civic, que você tem estágio 1 a 35. 35, né? Outro dia eu vi um Civic S estágio 9, pra vender. E o estágio 2, é verdade, eles botam lá, não sei quantos estágios. Tô tendo Mortal Kombat, você vai chegar no Khan. O famoso estágio 2, você tira catalisador e, né, e dá uma limpada. Chip, filter, escape. E o estágio 3 já muda a turbina e tal. Talvez o mais comum seja o estágio 2. O cara que vai comprar esse carro modificado com stage, ele já tem que saber que ele tá muito mais propenso a esse tipo de acontecimento. É um carro mais vulnerável acontecer certas coisas, né? Vamos lá. Mesmo sendo amigo de um monte de preparador que eu sei que faz trabalho correto, preparação, gente, é o seguinte, não existe só bônus. É, ônus e bônus. Não tem almoço grátis. Obrigado. Você chega lá, não, você vai, mais potência significa mais estresse, mais caloria, mais combustível, mais tudo. Se a pessoa não sabe usar, se a pessoa não tem um cuidado, não tem um carinho, cara, eu vi 911 aí, estágio 2, mais arrebentando, arregaçando, sem quebrar, andando em autódromo, interlagos, virando um 43 médio. E vai durar um monte ainda. E está lá, o carro está vivo, mas aí que está, como usava, como conduzia, como cuidou do carro, quem fez a preparação, velho, quando você começa a botar tantas variáveis na história, vamos lá, preparação em si, né, ela sempre vai comprometer a longevidade do carro? Não necessariamente. Todo projeto de carro, quando ele é lançado, ele tem algumas coisas que a montadora... Tem uma margem de segurança. Você tem assim, a montadora não pode lançar uma M3 com 415 cavalos e outra com 440, não, todas tem que ter 431 cavalos, então o primeiro quesito é padronização e uniformidade. Segundo padrão, longevidade e vida útil do componente, porque a montadora, quando ela lança aquele ciclo de revisão do carro, não quer dizer que, ah, passou um ano sem trocar óleo, o óleo vira uma merda e o motor vai derreter, não, mas ela sabe que vai ter gente que vai trocar antes, vai trocar depois, então ela faz aquilo ali como um benchmark, então durabilidade e longevidade. Terceiro, consumo de combustível. Quarto, emissão de poluentes. Vamos dizer o seguinte, você é dona do carro, você fala assim, meu, quer saber, não estou nem aí para o meu ambiente, quero barulho. Tudo bem, você vai fazer, por exemplo, um downpipe. Downpipe em si faz mal para uma turbina de um carro, me diz aonde. Nunca vai fazer, porque a questão é o seguinte, ali no downpipe é a tubulação mais suja que tem de gás. Você tira aquilo ali, você reduz contra a pressão, você reduz temperatura, só que obviamente você precisa calibrar, falar para o carro, oi, você não tem mais aquela restrição ali. Naturalmente, tem uns pocotózinhos escondidos que saem dali. Entendeu? Então, tem mix. Agora não, cara, a hora que você ultrapassa essa fronteira de chão, não estou mais preocupado em sacrificar consumo de combustível, emissão de poluentes, começa a entrar no mundo, não, velho, eu quero andar mais rápido que o cara que está ali do lado, a qualquer custo. Bônus e bônus, vai quebrar. E você conta isso para o teu cliente sempre. É que, cara, hoje a gente está vivendo uma moda que é o seguinte, a preparação estágio 2 virou meio que assim, o cara entra para comprar um carro desse, o cara mal tira o carro e o funcionário já está lá. Tudo bem, respeito, o cara da louco com a sua louca. A primeira coisa que ele faz, ele nem usa o carro sem preparação. É, porque o cara não quer chegar no primeiro final de semana lá com o brother dele lá com o 992 estágio 2 e ele com o dele de Virgem Maria. Exato. Só que está se banalizando a preparação, é um negócio muito mais sério. Jetta Geli, quando chegou com o novo câmbio, não dá para encontrar um original. O meu acho que é o único original do Brasil. Mas eu falo de coração isso, velho. Preparação não é uma coisa para ser vendida como um acessório, como um insu-filme. É claro. É realmente celular. Eu sempre falo, cara, quando a montadora lançou o carro, quando a montadora lançou a C63 MGM, teve o Franz lá, o Franz, a equipe do Franz. O Franz, o Franz. Rapaz, o Franz, eles ficaram seis anos estudando toda a engenharia de materiais, de tudo aquilo que estava acontecendo. O cara ficou seis meses sem já estar com a mulher dele direito porque ele voltou para casa 10 da noite. Cara, desculpa, não é o Zezinho da Esquina, por mais competente que é o Zezinho da Esquina, que vai fazer o trabalho mais confiável do que o Franz. Tipo, cara, as preparações que estão dentro dessa margem que a gente sabe que existe de potência que você pode extrair do carro e com um uso consciente o cara sabe usar, beleza, conservar, fazer manutenção até preventivamente e de maneira mais atenciosa, beleza. Agora, realmente, você vai extrair, sei lá, uma cavalaria irreal para aquele carro. Vai ficar abusando do carro frio, sabe? Não vai trocar óleo. É uma coisa básica, cara. Vocês se assustam com as coisas, tipo assim, não é uma coisa natural você entrar no automóvel hoje e ver que tem medidor de temperatura de óleo e de arrefecimento. Existe uma temperatura ótima. Ah, o cara entra no carro... Não, já estava quente, porque eu estacionei e faz... Ô, irmão, mas calma, uma coisa a temperatura que está lá de arrefecimento é outra coisa de óleo. E a BMW, que em alguns casos não te dá nem dos dois e está no produto M. E quando eu vou pegar carro na garagem em casa que eu ligo e dou uma aceleradinha até 2 mil RPM, estava com Mustang outro dia, eu já avisei no vídeo, e falei, galera, eu sei que está frio, mas ó, 2,500 aqui, fica tranquilo, tá? Não é isso que vai explodir. Até porque os carros têm até limitação hoje para não... É, a gente tem soft limit. para não subir o giro ali enquanto o carro está frio. Coni, outra coisa que eu tenho visto muito você abordar lá no teu Instagram. Carro blindado. Todo mundo... Todo mundo quer assim, ó. Eu quero um carro blindado, baixa quilometragem... Que não prejudique o desempenho. Que não prejudique o desempenho. Que esteja com a blindagem em dia. Que esteja com a blindagem em dia, que eu não vou ter muito custo por até 15 mil reais ou o mesmo preço que eu pagaria no carro normal. Não vai achar, né? Não, não existe. Como é que está... Como é que é o mercado de blindado hoje para quem busca o primeiro blindado? Vamos lá, cara. É justamente esse o perfil mais perigoso. Porque as pessoas tendem a enxergar o carro blindado com uma certa leveza. Que, cara, calma. O que é o carro blindado? O carro blindado é um automóvel. Ele é completamente desmontado. E depois ele é completamente remontado. Desmontado, adicionado, muita massa, muito peso e remontado. Esse que é o ponto. Só que na hora da remontagem não é que eles seguiram o manual técnico da montadora lá que tem o torque específico. Não, não. Cara, é o seguinte. É tudo adaptado para você ter a proteção balística. Parte opaca e parte translúcida. A prioridade passa a ser a proteção, né? Exatamente. Ah, eu quero um carro blindado que não faz nenhum barulho. Pode até existir, mas vai ter. Conforme eu uso. Desculpa, qual era a Mercedes? Ou era a BMW que fazia uma blindagem de fábrica? As duas. As duas faziam, né? O problema é que... Ah, não. É difícil pra caramba de conseguir. A é a americana e tem a alemã. Boa parte dos últimos 15 anos é México. É que houve uma era da BMW e da Mercedes lá nos anos 90 que a Protection vinha da Alemanha e a B4 vinha da Alemanha. Protection, é isso. Exato. E a Security era da BMW. Era da BMW. A Security já começam a entrar tipo, as nível 3A equivalente é México. Não é o padrão. Tem que ver modelo a modelo, entendeu? Mas assim, é México. Mas e aí? Quem vai comprar um carro blindado hoje? Qual é a realidade de mercado? Cara, é tenso amigos, vocês me conhecem e tal, vocês sabem os números de cabeça. Não vem me cobrar não, que tem um limite pra cachola. Mas 21 mil desses casos ficam no estado de São Paulo. E obviamente a maioria... A diferença é tão gritante assim? É. E o resto esparramado pelo Brasil. Certo? A gente vê hoje lá no Cartiz, eu vejo essa demanda aumentando em algumas regiões do Nordeste. Vejo essa demanda aparecendo pro Carioca. O Carioca voltou a comprar blindado que ele não comprava. Porque falava, pô, irmão, o negócio aqui não funciona. Pô, irmão, o perigo aqui é na rua, rapaz. Não, o cara fala que o assalto de farol lá não tinha muito com o vidro fechado. No meio dos caras é arrastão, é tiroteio, bala de fuzil e nível 3A não segura isso. É o outro... Nossa. De preocupação. É tipo assim, a bala de fuzil... Você com o carro blindado, não, obrigado. A bala de fuzil não... No Rio, assim, você quer um carro blindado? Não, tem que ser um tanque. É. Não, então, só que esse que é o grande problema. Eu sou carioca, tá? Galera do Rio, eu posso falar. É, mas é, entendeu? Só que esse que é o problema. Então, o que acontece? A leitura que eu faço nos últimos seis meses da nossa atividade é eu sempre trabalhei muito blindado no Cartense. Ele sempre foi uma cadeira cativa da minha demanda mensal. Seis meses pra cá, ele é basicamente, nos carros de volume, ele é tipo 60%, 70% dos carros que eu tenho comprado. E é um trabalho de muito mais responsabilidade. Porque quando eu estou comprando um carro não blindado, eu tenho que me preocupar com o estado de conservação e com a engenharia daquele projeto. Que é uma engenharia padronizada. Volkswagen, Audi, BMW, Ferrari, Mercedes, Porsche. Tá lá. Entendeu? O problema é que na blindagem entra o fator gambi. O gambi que eu digo gambiarra. Entendeu? Então, puta, teve um episódio aí até, puxa, de vez em quando eu posto algumas coisas, até quero explorar mais as escatologias desse mercado. Eu também não, hoje eu não gosto de arrumar tanta confusão. Então, tipo, é uma informação muitas vezes que compete a mim e ao meu cliente. Entendeu? Mas assim, as gambis. A gente pegou uma X1 aí que porra, cara. Sério, eu não consigo entender a cabeça da blindadora, brother. O cara falou lá e serrotaram a coluna B do carro pra passar uma porra do negócio. Dos dois lados. Você vê uma, você fala, beleza, puta, fizeram uma cagada aqui. Você vai do outro lado. A mesma coisa. Você fala assim, imagina a cabeça do açougueiro. Mas ficou bem acabado depois? Se ficou bem acabado que os olhos não viram o coração. Dá pra ver do lado de fora? Brincadeira, galera, pelo amor de Deus. É aquela coisa. Não precisamos nem fazer uma baita investigação. Entendeu? Tipo assim, em dois minutos a gente percebeu que tinha alguma coisa errada mesmo ali. Vamos olhar a hora que desmontou brevemente. Tirou a borracha, abarou a... Porra. Dos dois lados. Então, o que que acontece? A blindagem, cara, hoje em média vai acrescentar... Bom, vai, vamos dar um número. 200 quilos. O que eu quero dizer? Puta, pode ser 170 quilos num carro como um Série 3. Pode ser 150 quilos como num carro hatchback. Pode ser 200 quilos, 220, 230 quilos. Até 240 num SUV médio com teto panorâmico blindado. Eu acho uma burrada do inferno teto solar blindado de vidro. Vai delaminar, vai dar trabalho, vai dar infiltração, vai dar barulho. Mas vocês não estão preparados. Mas peraí, o que que você sugere então? Chapa ou sem teto. Chapa? Como assim? Chapa, porque hoje a blindadora te dá uma opção se você quer fazer, por exemplo, o teto solar do carro envidraçado ou com uma chapa no lugar. Entendi. Você só... Fecha o teto solar. Fecha aquela porra. Você desabilita o teto solar. Cara, a experiência me ensina isso. O teto solar blindado é um caroço. Dá um trabalho do inferno. Mas nem... Ele tá preocupado com o quê? Que vai vir uma pessoa por cima, com a arma e vai te virar por cima? Desculpa, vou te dar um exemplo. É mesmo? Desculpa, sem referência. Vanessa Camargo foi assaltada na fariazima pelo teto solar? Há muitos anos atrás, parada no farol, se não me engano. eu já ouvi casa. É mesmo? Tava com o teto aberto. Eu já ouvi casa. Ah, não, beleza. Tá com o teto aberto, ok, mas... Não, você tem que blindar. Eu também tinha essa dúvida, mas quando você vai blindar o carro, você tem que blindar o teto solar, porque... Sim, e aí você não pode ser o tontão de abrir o teto solar, tanto que o Exército proibiu. Não tem como abrir o teto solar hoje. Hoje é proibido pela normativa do Exército. O quê? Então, peraí, se você blinda o carro, o teu teto solar é translúcido, ele não pode abrir. Mas ele fica desabilitado? Fica. A coisa mais legal que tem quando você vai fazer o pré-compra num carro blindado e você vai comunicar com o OBD2 do carro. Na hora que você chega na parte dos módulos de conforto e ergonomia, é muito engraçado os erros que aparecem. Tipo, o que vai vendo? Vidro, teto, não sei o que. Aí você fala, não, é defeito. Não, não é defeito. É normal, é desacoplamento, desativação, porque não pode ter. Vidro traseiro não pode abrir. Tem carro blindado que abre o vidro traseiro. Não sabia disso, não. Isso é pedido especial de alguém que é muito amigo da minha vida. Por exemplo, o cara que tem cachorro. Não, velho, abre aí, faz aí pra mim. Mas hoje é dureza, entendeu? Por exemplo, e da manutenção de um vidro blindado. Mas existe bastante. É o tal do famoso autoclave, né? Prefiro não opinar. Não vou mudar a luz nisso aí, porque aí os caras começam a... Mas, cara, chegou num ponto... Por que o exército falava e proibia o autoclave? Que era uma maneira muito adequada de você preservar um pouco de tipo, minimizar o bolso do consumidor. Porque tinha um monte de bandido no mercado há uns seis, sete anos atrás, cinco, sei lá, não lembro exatamente quando, que os caras acharam bonito e resolveu o problema de delaminação. O que é a delaminação mais coerente que acontece? A que é a mais normal? A última camada entre você e o vidro dentro do carro é um policarbonato, é um plástico, certo? Qual que é o papel dessa peça no vidro blindado? Na proteção balística ele impede o estilhaço. Então vamos supor o seguinte, você teve um impacto de bala, puf! O polio é o que segura o estilhaço pra não voar em você. Perfeito. Os mandraki acharam por bem tirar o policarbonato dos vidros blindados. Aí é o que eu falo, se você tiver uma delaminação num vidro blindado que não é essa do policarbonato, realmente você tem um vidro completamente comprometido. Certo? Aí se antes disso aí deu um monte de problema na época, não lembro exatamente casos específicos, mas o exército descobriu e proibiu. E a delaminação, o vidro blindado ele é grosso daquele jeito porque são várias camadas juntas. Exatamente. A delaminação é quando elas começam a se soltar e você fica com aquele vidro opaco. Em 95% das ocasiões a delaminação vem do policarbonato, que é essa última camada de vidro que ele tem um alto coeficiente de deformação que acontece, ciclo de esquenta e esfria. Por isso que eu falo carro blindado. Você tem que educar a pessoa sobre o carro blindado. Marinheiro de primeira viagem, imagina eu, na consultoria eu começo a falar isso tudo pro cara. Ela tem que ver o que vai anotando. Porque comprar ou usado é muito delicado. Porque, por exemplo, como é que você previne uma delaminação? Velho, se alguém te falar, você tem boas práticas, mas ele pode acontecer a qualquer momento. Mas evitar deixar o carro, por exemplo, no tempo. Puta, fica no sol o dia inteiro. Esquenta, 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 esfria, esfria, esfria. Esquenta, esquenta. Ambiente controlado, garotinha fechada, não ficar no sol. Vai embora. Dura muito. Só que, tipo, você tem que explicar isso. Tem que explicar pro cliente. Isso é um vilão do carro blindado. E tem uma validade natural, assim, um carro com 8, 10 anos de blindagem. Então, não. É esse que é o ponto. Criou-se uma convenção de mercado que fala assim, obviamente, o próprio mercado tem uma tentação de falar isso porque eles querem renovar a frota, eles querem mais carros blindados novos. Não existe isso de, não, existe um prazo de validade pra blindagem. O que eu falo é que a gente chega na mesma conclusão. Chega um ponto na idade do carro que o carro tem tanta coisa pra fazer, manutenção, que não é só do carro como também da blindagem, que se torna humanamente impossível você dar conta das duas coisas e o carro vai deteriorando. É o caso, por exemplo, puta, você vai ver uma Tiguan. Vamos lá, uma 2014. O carrinho em ordem, não tem uma delaminação, vamos dizer que você pegou um carro sem retoque, fez revisão de blindagem, viu que tá tudo em ordem no lugar. Você vai me falar o quê? Que aquele carro não tem proteção balística? Não, que venceu? Agora, qual a chance de você encontrar essa Tiguan assim? Não, você vai encontrar uma Tiguan de túnel do tempo, porque Volks e Audi é piada de mau gosto que é fácil de tombar a quilometragem, é o que a gente mais pega inclusive lá no cartilho. Isso eu queria saber depois. Entendeu? E aí você pega, tipo assim, puta, você tem uma situação que, porra, velho, fazer vídeo, dá a ordem no carro, suspensão, amortecedor, freio, parte mecânica, aí você pega um carro que valeria o quê? 70 pau. Bicho, pra deixar o carro em ordem é 30. Com sorte. A gente já foi contratado inclusive pra ajudar um cliente que comprou um carro e foi enganado. Falou, meu, contratou a gente e um outro parceiro aí pra fazer dois laudos independentes pra falar tudo de errado que tinha no carro. Cara, aí carro de 70 com uma conta de 30, uma Tiguan. E aí, quem gasta 30 pra deixar o carro? Daí você vai gastar os 30 pra vender o carro por 70. É, não fecha a conta. Não fecha. Não, velho, dá uma garibada aí no carro e passa. Então não é que perde a validade aqui. Realmente, do ponto de vista prático, puta, chega uma hora que fica inviável. Agora, dá pra voltar a quilometragem desses carros atuais no que você quiser? Os antigos, a gente sabe. O cara vai lá no Chevetinho, o rabete lá, gira a roda ao contrário. Você tá brincando que eu pego uma RS4 2020... 23, você trava a quilometragem dela. Hoje, o que a gente sabe no mercado é que existe um equipamento que se coloca nesses carros que ele segura a contagem de quilômetros. Ah, ele segura. Ou seja, vou usar meu carro 30 mil quilômetros e não vai marcar nada. Aí que vem a questão. Você sabe como é que é um disco de... Por exemplo, um Porsche. Eu sei. Olhar pra um pneu, pra um disco de freio. Eu sei como é que o carro envelhece. Sim, sim. Tem que pegar esses outros. Mas se tomba também, tá? Mas volta também. Os mais modernos é um pouquinho mais traiçoeiro de tombar. Porque qual que é o ponto? Mas quando coloca lá o scanner, ele entrega a original? Às vezes até isso eles conseguem. Rapaz, o pessoal hackeia tudo, rapaz. Pode falar uma coisa? Não é uma coisa do tipo assim. O cara precisa realmente estar querendo cavar e entender muito bem pra chegar na informação. Não é o tipo de coisa. Ah, levei o carro pra revisar. Tipo, vamos lá. O cara tem uma RS4 B9 2019 com o Freezy lá. O cara anda com o carro. Anda. O cara roda 20 mil quilômetros, mas contabiliza 5 no painel dele. Certo? Isso é. Aí o cara pega... Certo não é errado, mas... O cara leva o carro na concessionária revisão completa. O cara em bomba no mal tá lá, 5 mil quilômetros. Roda mais 10, 15, contabiliza 3. Revisão de novo na concessionária. Você acha que o E-Técnico na hora que pluga lá... Ah, não, beleza. Isso é que pega. Agora, puta, tive um problema de garantir alguma coisa pesada pra isso cavucar. Outro dia mesmo teve um caso de um conhecido nosso aí que, cara, foi... O cara é um puta de um cupim. Ah, mas o carro não é pra fazer isso. Beleza. Aí o log da BMW puxou umas informações ali e falou, ah, irmão, beleza, mas você tá duas horas dando o cacete num carro aqui e não interrompe tendo uma estrada. Então você parou, acho, provavelmente pra abastecer. Nota pelo log do quanto que o cara... Porque o tanque baixou, encheu, tipo... Então tem essas coisas, mas não é a informação assim, nossa, cara crachá, qualquer idiota descobre. Não é. Caramba. Você pega muitas vezes em documentação. Tem o que você ia perguntar? Eu acho que a gente tá falando muito alemão aqui, muito italiano. Assim, tem outras marcas premium também que dão... Ah, os caras ficam chatos comigo. Land Rover e Volvo, que são duas marcas que às vezes já não tô lembrando também. Muito bom. Eu vou dar um pequeno pit stop e vocês continuem. Eu já volto. Tá bom. Land Rover e Volvo, assim, eu vejo muita gente falando que esses carros são também... Dão pequenas dores de cabeça, principalmente em relação a Land Rover, né? E Jaguar também e tal. O que que tem de problema? Por que que esses carros são mais chatos, assim, de você? Não precisa falar tudo, pelo menos algumas coisas mais básicas que você encontra. Esse Land Rover é tão ruim porque vende tão bem ainda. Porque a experiência é do caramba. O carro é bom de andar, confortável. Quando você compra e anda é uma beleza. Ah, velho, sendo sincero, você anda na rende e você se apaixona. É um baita carro. É um baita carro. O carro é um tesão. A gente fica empolgado quando pega as frotas. O que que a gente faz? Como é que esse carro pode ser tão mal falado? É que a gente não tem que pagar a conta de manutenção. O problema, cara, é o seguinte. Não é Brasil esse problema, tá? É mundial, tá? Se você olha e vê os rankings da J.D. Power lá fora que são pesquisas de opinião com proprietários desses automóveis. Não é uma coisa que eles tiram do rabo deles e botam ali. Sim. Nos últimos 10 anos, né? Confiabilidade e qualidade de construção não foram os predicados principais da Land Rover, tá? Aí você fala, ah, não. Você tá exagerando. Tem uma carta aberta do CEO da Land Rover pedindo desculpas por isso tudo. Ele reconhece que o padrão de qualidade dos carros deles não estavam a par do perfil do cliente e tudo mais. Não sou eu. Abre e pesquisa, tá? Mas isso mesmo os modernos, mesmo os atuais, contemporâneos, porque eu sei que... Quando a gente tá falando de Defender 3, tá? Isso eu sei. Historicamente, elas sempre foram ruins. Sempre foi assim, British car, entendeu? A Land Rover, a Hand Rover, a P38, um fubá gigantesco. Ah, que é da época da Rover. É horrível o carro. Teve um hiato de tempo que deu uma melhorada de 2000 a 2006. Na época da BMW, né? É, e você vê que louco, né? Puta, a pessoa da BMW entrar pra dar uma ajudada, né? E que não eram os melhores motores da época da BMW também. Mas assim, o ponto é, a experiência é muito boa, mas sim, o projeto do carro é delicado. Aí tem sempre aqueles que vão te falar, mas quem fala mal... Ninguém... Eu não estou falando mal da Land Rover. Eu estou falando mal da confiabilidade do projeto técnico do carro. Em 2010, 2011, a Ford vendeu tanto a Jaguar quanto a Land Rover para os indianos da Tata. Vai lá ver o que os indianos da Tata estão falando. Aquilo ali é um poço sem fundo no balanço deles. Eles não estão... E, infelizmente, assim, até uma coisa muito louca que você vê que é prioritário. O desenvolvimento de motores, de câmbios, tudo que eles estão usando... Bom, o câmbio vem das EF, não dá erro. Motor e tudo mais, família Indy, o 6 cilindros, o 8 cilindros, o AJ133. O motor V8, hoje, topo de linha para o grupo Jaguar e para o grupo Land Rover. Qual que é? AJ133. 5.0 V8 Supercharger. Foi lançado quando? Em 2010. Nossa, pois é. Tem 10, 15 anos esse motor. E é um puta de um motor bom. Não é um motor não confiável. Então, o que acontece? Você nota claramente que os indianos falam, mas isso aqui está um poço sem fundo. Você vê, me diz quais foram os quatro últimos lançamentos da Jaguar. Nossa. Nossa. É realmente. É E-Pace. É E-Pace. E-Pace, né? É, o E-Pace, o elétrico, é outra história. Só para te contar, a gente, nós, vocês também, vocês foram avaliar E-Pace em 2018, quando o carro lançou o SUVzinho pequenininho que na época ele ainda era uma plataforma antiga, da Evoque antiga. O E-Pace era o produto mais desenvolvido. Então, você teve E-Pace, E-Pace e E-Pace. Todos esses produtos são de... O E-Pace é até mais moderno, mas olha no relógio agora, nós estamos em 2023. Não, não lançaram nada, não. Então, isso diz muito sobre cadê o dinheiro? Não, e o sedãs também da Jaguar, o XZ, eles lançaram o XZ com a promessa de que ia mudar tudo. e que era quando foi lançado, era tipo assim, não, beleza, a Jaguar vai voltar a investir em sedãs premium para brigar com o BMW e tal. Fizeram só o XZ e pararam completamente. Eu lembro do F-Type, né? O F-Type, nova geração em 2021, se não me engano. Animal, eu adoro o F-Type. O F-Type, tipo assim, fala assim, puta, o cara é apaixonado por Jaguar, que é difícil, acho que a marca está perdendo muito rápido esse prestígio. Mas o cara que está alado para o Jaguar, quer uma garagem legal, Jaguar? Dois casamentos. Comprou, vai vender depois pelo que te pagarem. Um F-Pace SVR e um F-Type SVR. Bota os dois na garagem, você está boneca. é verdade. São dois carros muito legais. Aliás, você falou de fã de Jaguar, eu tenho uma pergunta. Qual é o pedido mais bizarro que você já fez? Tipo assim, a pessoa chegou para você e falou assim, puta, eu preciso ter um Citroën C6 na minha vida. Não, isso graças a Deus foge. Eu pego muito... Eu preciso ter um Renault Laguna, cara, eu preciso ter um Laguna. Quero meu primeiro Rolls Royce até 500 mil. Não, cara, até depois eu explico o Davo. Tá. Mas não é isso, eu acho que até pela quantidade de coisas que eu falo no conteúdo do canal e tudo mais, eu já chego com o cliente um pouquinho mais vacinado do... Mas não tem um maluco assim, cara, puta, o meu avô tinha um C6 que eu adorava e eu preciso ter um C6 hoje em dia. Eu vou te dar um exemplo do que me dá. Esse maluco, ele vai lá sem consultoria, ele faz a cagada sozinho. Sozinho, precisa de ajuda. Ele não precisa de ninguém para falar para ele não fazer isso. Ele vai lá e faz. Fala o cara, eu não quero ser aquele cara que fala, eu avisei para você. Eu falo isso para todos os clientes. Porque eu poderia falar o seguinte, tem uma hora, eu tenho um dilema ético muito sério no que eu faço, que é o seguinte, eu vou falar para o cara, o que você quer fazer vai dar merda. Mas eu poderia virar para o cara e falar assim, tudo bem, você entendeu o que vai dar merda? Porque eu não quero que você pegue o telefone e depois me fale, meu Deus, frase mágica, você quer ver a frase mágica, a palavra que eu não posso ouvir, projetinho. O cara chegou com a ideia do projetinho, aí eu falo assim, o cara tem 80 contos para comprar o carro, eu falo, quanto você tem para gastar no carro? Um 5, 6. Então você não está no projetinho. Então, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar. semana passada ou retrasada, eu tive um cliente que, meu, o cara me mandou o briefing dele, o cara com um orçamento de, o cara falou que gastava 110 mil, senão ele gastaria no máximo 90 mil, agora eu estou tentando lembrar um detalhe, para comprar ou uma 330i e 46, ou uma 335i e 90. Que é um carro bem legal. É legal, né? Mas por 90 pau não acha. Você pode até achar. Mas não do jeito. É um nível de problema. Ah, você acha uma bomba. Então, o mais bizarro que você tem são essas pessoas que acham que... Ah, projetinho. Não, e acha que... Ah, não, eu sou mais esperto que o outro. O cara chega, não, eu quero uma 130i manual e tenho 100 pau para gastar. Eu já viro para o carro e falo, não, então não tem 130i. Primeiro que eu não vou nem atrás da 130i porque você não acha mais carro em bom estado e quem tem esse carro em bom estado está guardado já. É o famoso, vamos lá, 130i manual por 100 pau, C63 AMG da W204 por menos de 200 mil em excelente estado e com baixa quilometragem. Já também não acha, né? O pessoal é muito esperto, né? M3 igual a tua por menos de 300 mil também impecável. Acho, é CMG. Acho. Acha por menos de 300? Aí faz a conversão. É que, puta, é chatinho. Tem duas ou três pessoas no Brasil que vão querer fazer que fazem um perfeito, tá? Já tive experiência tanto com ela suapada quanto ela... Eu tenho uma original e eu ando na suapada. Suapada é a troca... Não é nem troca, cara. Posso falar? É termo errado. É convertida. Conversão. Porque o câmbio continua o mesmo. O SMG é o câmbio manual automatizado das M3, né? De embreagem simples que você transforma no manual, né? Você transforma e aí você só precisa... A parte de hardware é muito fácil. Eu tiro as borboletinhas do volante, instalo o terceiro pedal, tiro o câmbio, usina a parte da mecatrônica, bota tudo bonitinho lá do câmbio, tudo para essa genuína original BMW. E até é engraçado porque muitas vezes você pega, você vai botar tudo novo. Os buchinhos, os negócios assim. Então fica uma experiência. É uma delícia. É melhor... Tipo, as duas convertidas que eu andei eram mais prazerosas de dirigir que a minha que é mais velhinha. Entendeu? Só que aí que tá, né? Puta. E gasta 18 pau para fazer em média. Eu tenho mais uma pergunta bomba para você antes do final do nosso podcast. Mas, antes disso, chegou a hora de darmos aquela dica de sempre para você valorizar ainda mais o seu dinheiro na hora de abastecer num posto Shell. É só usar o aplicativo Shellbox para você acumular conchas a cada abastecimento, a cada pagamento e depois trocar por produtos exclusivos da Shell. E se for a sua primeira vez usando o aplicativo para pagar, você insere o cupom Acelerados10. Presta atenção. Acelerados10 vai ter R$10 de desconto a partir de R$30 no valor do seu abastecimento. Então, não deixe de aproveitar todas as vantagens que a Shell tem para você e ganhar esses R$10 na hora de abastecer. Dica boa demais, né? Eu quero outro desconto de R$10 que eu já usei. Você já usou a sua primeira abastecimento. Eu também já usei. Eu quero ser o primeiro de novo, né? Exatamente. Então, se surrupia de alguém da sua família. Pergunta bomba. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, sei lá, você fez um vídeo com... Eu sou apaixonado pelo Boxster Spider. Você fez um vídeo com o Boxster Spider preto, manual, e que até é engraçado aquele vídeo que o rapaz estava do teu lado, eu não sei se era teu amigo, quem é que estava. Eu trabalhava com a gente na época. Você deu uma acelerada e o cara falou assim, ó, meu, que tesão, hein, meu? Mas ele fez um que tesão, hein, meu? Tão genuíno. Tão genuíno, assim. Porque, realmente, o Boxster aspirado, manual, girador, e na época eu até te mandei uma mensagem e falei, cara, quanto é que está saindo um Boxsterzinho desse hoje? Naquela época que eram 700 paus. Não, 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 você falou 500 e pouco. Ah, é, acho que era de começo. 2019. Tranquilo. Acho que era... 20, 20, começo do Cartese. É isso aí. Pode ser, pode ser. Hoje, o mesmo está 800, 850. É, por aí vai, 750, 850. Achando, né? Aumentou 50%, 60%. Famosa bolha no mercado, né? Ela, ela existe, vai existir, já estourou, vai estourar, vai ser aquela estourada de voltar o que era antes, de baixar um pouco, ficar no meio do caminho. Como é que está essa questão, Corny? Vamos lá. O que eu acho que está acontecendo? A era dos excessos, dos exageros, para o órgão. Dos preços de internet. Eu sempre falo, preço de internet, né? Quer vender, quer vender. Valor em box. Não, assim, cara, assim, garrafinhas, custam 20 reais, né? Tem a sua garrafinha que é mais especial, custa 40, a dele que é de carbono, custa 90. A minha garrafinha F1 é 280 reais, está aqui, ó. O que é isso? É preço de internet, né? A galera faz isso com o carro. Então, mas aí acontece o que ele falou antes, aí um vê, e o outro já quer começar a aumentar também. Mas essa era dos excessos que você... Então, por uma razão muito simples, a gente viveu um mundo, todo mundo sabe o que aconteceu nos últimos três anos, não precisa entrar no mérito, mas em resumo, enxurrada de liquidez no mundo inteiro, os caras, não, mas não é que a galera começou a comprar carro com assílio emergencial no mundo, não é isso. Como é que você injeta liquidez nas economias do mundo? Puta, taxa de juros lá embaixo, dinheiro parado para quê, velho? Gasta. Todo mundo achando que pode morrer amanhã, foi um efeito da pandemia também. Entendeu? E aí o que acontece? Todo mundo começou a gastar e todo mundo começou a ver a oportunidade de ganhar dinheiro. Opa! Círculo vicioso. É isso que a gente viveu nos últimos três anos, né? Aí o que eu falo? Você tem que ter uma visão abrangente e conhecer muito bem o mercado para entender o que a gente está falando. O que eu falei? A minha leitura, de maneira geral para o produto mais normal. Aquele cara que é consumidor de BMW Série 3, Mercedes Classe C, Passat, Tiguan, Audi A3, esse perfil, certo? Carro premium, gostosinho, usa para toda ocasião, vai para cima e para baixo. Sou eu, tiozinho, pai de família, Jetta Geli. É, mas você é uma zanheira, velho, não vem não que você tem um S3 que estamos juntos. Mas eu tenho várias facetas. Esse é perua. Essa é a minha faceta, tiozinho. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que hoje, puta, não está mais fácil de você, não, não vou ganhar dinheiro, não é? Cada 15 dias, um mês, dois meses, o carro vai subir de preço. O que eu estou notando é o seguinte, você tem três grandes perfis de quem vende carro. Aquele cara que, puta, velho, eu tenho um carro legal, mas enjoei. Quer saber, vou procurar outra experiência. Você tem o segundo perfil. Cara, meu carro está bom agora, acho que eu vou aproveitar para vender porque a próxima vem salgada, vem pneu, vem umas coisas. E você tem o terceiro perfil. Puta, meu carro está um fubá, velho, vou dar um tapa e vou passar para frente. Quais os perfis estão aumentando hoje no mercado? Perfil 2 e perfil 3. O cara que tem um carro muito bom hoje, ele fala assim, o cara descobre que até que ele vende bem. Aquela 320i, 2017 dele, 30 mil quilômetros, todas as revisões feitinhas. Perfeito. Só que ele descobre que, puta, cara. Para comprar nova, no mínimo trezentão, né? Vou ficar de 2017 bonito. O cara falou, vou ficar aqui, o carro está me servindo. Então, a leitura que eu estou fazendo, o cara falou, não, tu sem pressa, vai ficar bom para comprar carro. Eu acho que o brasileiro, nesse nicho, ele vai ter que se acostumar com um novo conceito do que é baixa quilometragem, com um novo conceito do que é uso, com um novo conceito do que é vida de oficina. E se quiser ter acesso a um carro legal. Mas e esse perfil que você falou, também pode ser, ele até pode colocar para vender mais um preço que ele não quer vender, sabe? Aquele preço que ele não vende. O que que acontece? Mas deixa lá, porque se aparecer um doido e compra, valoriza no carro. O que que eu falei para você? A era dos excessos passou, diz a gente, então, o cara não vai comprar só 320 e só porque ela é o último bibelô da garagem com 20 pau mais caro do que a média de... Porque FIP, a galera, como é que esse cara é um bandido e está querendo vender acima da FIP? O que que é FIP? Gato e rato, certo? FIP é o gato, mercado é o rato. E a FIP é uma média dos produtos na Caliano. Você não pode falar que a mesma BMW 320 e 2017 com 20 mil quilômetros tem o mesmo preço da com 115 mil quilômetros. Entendeu? É isso que é a FIP. Claro. Agora você tem o mercado de manejo para o resto. Mercados que foram altamente especulados, onde você tinha muita gente que não era consumidor, mas gente oportunista. Vamos botar o boi na sala? Não é nada contra você, Porsche. Você sabe que eu te amo e agradeço por todos os casos que você me cede. mas mercado de Porsche. Marca 2.0, Cayenne, Panamera não. E 911. Quem é realmente cliente da marca? Quem que foi realmente atendido? O segundo comprador, porque o primeiro comprou para especular. Não, nem isso. Tem gente mesmo primeiro. O problema é a concessionária ela fica entre a cruz e a espada porque ela vai dar favorecimento para quem? Para aquele cliente que teve com ela nos piores e nos melhores momentos. Não é culpa da montadora. No final do dia o problema está lá na Alemanha que define o quanto aloca de cota para o Brasil. Criou-se esse descompasso mas o que acontece um monte de gente fala vou comprar um 992.0 esse que eu vou comprar vou revender mais caro o 718 vou comprar vou revender mais caro. Um monte, um monte, um monte. Mas aí teve esse mercado tem uma verdade muito inconveniente tem um boi na sala. Tem. E aí teve um descompasso entre montadora entre concessionária teve teve muitos atritos aí né hoje isso já foi minimizado né o prazo diminuiu mas nós estamos numa virada agora quero comprar um 911.0 beleza aqui que você vai ter 992.1 ou 992.2 o facelift qual que é o carro que vem pra você? Deixa o pedido lá e a gente não sabe. Então quanto que é o prazo médio? Melhorou algumas coisas tá as coisas estão mas não é mais aquela meu Deus e tem uma coisa velho por mais que não tivesse melhorado Gerson ninguém tá com medo de morrer semana que vem é dá pra esperar um pouquinho tá velho para aí vou pagar 950 pau na tua carreira 21 aí meu vai pro inferno vou esperar a minha chegar daqui a um ano porque o brasileiro tem esse negócio do imediatismo a gente tá parece que é chique falar que pagou ágil mas isso é coisa pra tonto é mas tem muito tem tonto hoje me deram um exemplo que eu dei muita risada o cara é sempre assim só pra dar uma referência de coisas loucas nesse mercado o cara começou a falar num grupo aí de Porsche que ele comprou um Porsche que o Porsche era do dono da concessionária tal não vou falar nomes tal que ele configurou especialmente falando velho você acha mesmo que o cara que é dono da concessionária tava com tesão de andar de carreirinha S de Aero Kit com a coleção que ele tem brother ele configurou aquela porra pra mostruário pra safety car pra test drive não é que era carro de uso dele entendeu mas tudo vira argumento então tem muito louco no mercado então esse é um mercado de verdade inconveniente e aí 992 usado ah não e as vezes acontece tipo um parceiro nosso falou meu olha isso caramba me ajuda aí vamos vender minha GTS 992 quer um pau e meio eu falei oh patrão já tem isso que é foda os caras procuram a gente que tá no mercado que tá no dia a dia vindo de todos os cantos você acha que eu vou te ajudar a enganar alguém é isso que você tá me contratando você tá me procurando bicho eu tenho mais 3 GTS anunciada 1,200 e não tá vendendo GTS 992 ah é entendeu é um pau e meio e quem é lunático de pagar isso numa GTS vai ter vontade de andar GTS assim no inferno tá só 1,200 vou comprar uma porque eu olhei outro dia tava 1,400 e pouco mas preço de internet é coisa de lunático é o que a gente falou e o nosso assim dá risada quando os caras vêm na sério você sabe alguma coisa que a gente não viu porque a gente tá vendo todo dia porque você lembra a gente ia fazer matéria de Porsche até pouco tempo atrás chegava lá no Velocity tá volta rápida do GTS eu pegava a ficha técnica 480 cavalos 959 como assim 959 eu tô vendo toda hora aqui 1,400 1,300 1,400 1,400 aí é outra aba que a gente vai abrir mas o GTS já tá meio no espelho agora por exemplo GT3 a 3 milhões também não vende não vende né qual é o preço real do GT3 992 hoje 2,650 2,700 vende é caro que já é o dobro do que custava ou pega uma troca chumbo trocado mas só pra te explicar isso entendeu M3G80 M3G80 é outra já tá um preço quantos caras quiseram uma dentuça de verdade e quantos caras compraram pra especular ah não vou pegar Taycan Taycan deu um tiro pela culatra gigantesco que os caras achavam que era um novo 992 e agora já tem estoque né eu falo o cliente atendi há pouco tempo atrás um cliente procurando a primeira vez Taycan falei cara beleza arrumei o cara tava com medo de garantia eu falei bom é 8 anos o conjunto elétrico não eu tenho medo de ar-condicionado ergonomia essas coisas tá bom arrumei uma com garantia estendida show de bola eu falei pra ele cara vou otimizar acesso a esse carro porque se você gastar mais dinheiro você vai tomar um hit muito grande de perda de liquidez e depreciação então por exemplo você falou da GT3 claro que é um carro desejado claro que é um carro tesudo claro que tem gente pra comprar mas 3, 3 pode com ninguém vai comprar aí o que acontece aí um cara vira não mas eu vendi a minha GT3 a 3 milhões tá e aí você pegou o que um 992 Turbo S 21 por 2 na troca quanto que é o valor de mercado do 992 Turbo S é um 750 então você não pegou a 3 é aquela história do jogo de número da troca do troca de chumbo isso é um mercado é o mercado das verdades inconvenientes puta 992 M3G80 RS6 RSQ8 e tem o mercado dos neoclássicos que assim dá um soluço mas o que acontece no neoclássico certo M3G46 RS4B5 997 dá uma acomodadinha pra baixo mas os negócios deixa o mal é o que eu brinco assim o lunático da TED sumiu no lunático da TED é aquele cara que viu não eu quero não esse cara ele chega assim agora ele quer prazo eu pago o louco do Pix pior que eu sou eu sou péssimo pra negociar acho que eu seria esse cliente o cara falando não esse carro custou melhor você seria um rico você seria um recêntrico eu pago o Hector não tem uma cara de que ia ser o rico excêntrico o Hector tem cara de que pagaria em dinheiro não o Hector chegaria com uma bala assim na mesa do cara eu tô fora isso aí não faço nada mas é isso que o Hector o Hector ia falar assim GT3 Shark Blue 2600 tô achando barato eu pago 3 pra falar no bar que eu paguei 3 comprei a GT3 mais cara do Brasil é isso mas é essas loucuras aí o maluco da TED sumiu mas ele pede um prazinho e aí que eu falo porra irmão outro dia eu tenho um cara aí que tá vendendo uma 355 um ano e meio já o carro um ano um ano e pouco o carro perambula no mercado Ferrari 355 o cara dá prazo mas no prazo o cara bota a correção monetária e fala ô patrão não é assim que vai funcionar quanto vale uma Ferrari 355 hoje boa um e oito a dois pau você jura pra Deus dois pau uma 355 de quando que é 1994 a 1998 é a 355 aquela Ferrari quando a gente era grande é a Ferrari do Velocity Furious que o o Brian dá o pau é uma Spider preta é então 355 Spider é o cara tá pagando isso exatamente me desculpa ele paga a marca ele não tá pagando o carro beleza que vende mas é o pior o pior que é o benefício ele tá pagando a marca por exemplo aí a gente volta no conceito que a gente tava questionando o cara chegar na M3 e 40 não velho o cara que cola pra comprar 355 o cara tá cagando por uma tá definido ele tá definido que ele vai ali ele tá pagando o preço de toda a reputação de tudo que vem junto com a Ferrari entendeu então vamos lá ele não tá pagando o carro é vamos com o carro entendeu o cara da 355 ele ele não é obviamente não é a primeira Ferrari dele e não é talvez a única pode ser tem outros carros na garagem aquela vai ser a Ferrari da coleção dele ele não tá nem pra pra Califórnia de 1 milhão e 200 nem pra 458 de 3 milhões fazer uma piada tá Califórnia ele quer aquilo ali ele quer a 355 que já é colecionável pra isso o cara quer o câmbio dele ele quer o pininho farina ele quer o ronco da 355 mas ele tá comprando com uma cabeça de investimento ou ele tá comprando porque ele vai não eu quero usar o carro eu quero desfilar por aí eu quero porque também tem isso né você pode tá comprando um carro esperando que ele vai valorizar ainda mais você lembra desse carro anunciado por 250 mil reais porra velho eu fui ver com meu pai uma de 260 mil tá aí ó que investimento rende 10 vezes bem criptomoeda pra jogadores de futebol é Ferrari FTX imagina aquela aventura imagina a aventura que você teve com a Hebe com a tua piruê 36 imagina você passar por essa aventura com uma 355 nossa senhora você tem noção do que é enfiar 700, 800, 1 milhão num carro e vai tá vai de reforma de reforma e aquela história puta eu já vi muito carro que foi feito que a gente chama de carro feito ah velho legal tá bom tá bonito mas não é a mesma pedigree do carro que foi bem cuidado a vida inteira claro então 1 e 8 2 você paga com exceção da Hebe todos esses não são a Hebe é melhor do que o carro original a melhor tapeçaria do Brasil você sabe quem é o cara é fera pra caralho não faz igual o carro original bem cuidado original zero tanto que é legal quando você leva pra ele pra higienizar dá um tapinha não pra fazer entendeu mas o cara é foda então tipo assim esse mercado uma 355 não é nem investimento é sonho é tara tem gente cara uma das coisas mais difíceis que tem é por exemplo por exemplo o GT2997 GT2997 6 carros no Brasil certo quanto vale esse carro esse aí a gente já botou na volta rápida sim eu vendi ela a pratinha manual VKDWK vendi ela e a CGT as duas pratas quanto vale esse carro hoje? 2 milhões? mais? não aí que tal você tem que chegar na cabeça de alguém que tem um dos 6 carros e falar quanto você vende entendi sabe que o cara vai te responder quanto você quer pagar? não o cara vai virar e falar assim olha esse carro lá fora tá custando em média de 300 a 350 mil dólares você pode importar? não você não pode importar porque o carro não tem 30 anos ah tá bom então me vende o carro tá bom faz a conta quanto custa pra importar essa de 300 a 350 mil aí não mas você tá louco cara o carro não tá vendo é você que me procurou sim e isso acontece pra caramba entendeu então esse mercado no neoclássico ele é muito louco porque você pega um cara com grana que tá com vontade e o que eu falo é assim eu já fui um crítico absurdo de preços altos mas chegou uma hora que você tem que olhar o contexto entender pô mas peraí isso é coisa do Brasil de especulador no Brasil ou é no mundo inteiro é no mundo inteiro a Europa deu ré o mercado europeu tá gostoso agora teve esse fenômeno muito de especulação por lá só que na Europa a Europa já o nariz o nariz do avião apontou pra baixo é o que eu falo do golfe quando me perguntam quanto eu quero no golfe eu falo 80 mil euros não anunciei é o que você quer 80 mil euros tá aí o golfe só um parê outro dia eu fiz essa piada em um instagram e aí brintaram mandaram pra não ser aonde que eu tava pedindo 80 mil euros mas gente quanto louco tem essa é a beleza da internet quanto maluco tem os caras são topeira e os caras gostam de distorcer as coisas entendeu eu falei assim não sei se é culpa do ministro Paulo Renato de Souza faleci do ministro Paulo Renato de Souza ministro da educação do Brasil nos anos 90 ou se realmente foi má fé porque não é possível não ter entendido isso bicho a gente navega o mar entre toperadas e más intenções entendeu então tipo você vai vivendo isso aqui aí você tem que trazer o pé pro chão falar meu também é aquele negócio não adianta você pegar você quer vender você precisa vender ou você não quer e não precisa vender são três cenários diferentes entendeu puta eu quero uma 355 azul com interno gelo vai pagar alto velho é S2 né e é zerada o cara não vende nem 355 azul azul com interno gelo com interno gelo não vou dar mais inscrições porque tem uma que foi pintada de uma cor parecida mas não é genuinamente dessa cor entendi quero uma Challenge Stradale não batida tem 13 uma não bateu você jura tá na mão de um cara como é que você conversa quer ver uma coisa quero um carreira GT quanto é que estaria um carreira GT se tivesse a venda no Brasil não tendia uma venda hoje outro dia no meu Instagram o cara perguntou pô você trocaria sua F430 numa 599 GTO e seu turbo numa carreira GT cara eu trocaria cadê óbvio faz o seguinte me empresta 8 milhões pra comprar a GTO e me empresta mais ou menos uns 16, 17 milhões pra eu tentar comprar uma carreira GT você viu quem comprou uma carreira GT lá nos Estados Unidos o Doug DeMuro o Doug DeMuro que é o nós americano nós estamos ganhando muito pouco dinheiro mas ele pagou um milhão e meio de dólares isso que eu ia falar um milhão e meio de dólares lá fora você sabia que o carreira GT tem uma vida tão macabra que a Porsche parou a produção porque eles não conseguiam vender as últimas unidades do carro você jura eles produziram a mais do que eles queriam teve uma época que o carreira GT era encalhado o louco mas essa é a história o Doug DeMuro fala isso muito sabiamente que todo carro meio polêmico muito entusiasta de uma época que mica se torna algo fodidamente nós vamos lá ele pagou um milhão e meio de dólares estamos falando em 8 milhões de reais vai se você fosse importar esse carro pra cá 16 milhões de reais 17 até 17 então daria pra dizer que hoje um carreira GT anunciado no Brasil por menos de 20 milhões não faria sentido pro dono né e os donos não precisam e os donos não precisam não querem mas é curioso como há um salto absurdo de valor monetário por isso a gente tava falando do GT3 pô o GT3 atual provavelmente é mais rápido do que o carreira GT né se você botar numa pista mas vamos dizer que seja igual vai você vai conseguir andar mais rápido com o GT3 do que com o carreira GT se não morrer com o carreira GT eu vou conseguir andar e aí o GT3 custa a gente falou aqui 2,5 3 e o carreira GT custa 18 20 tipo olha o tamanho entra no é com certeza mas o que eu quero dizer tem o carro de rico tem o carro de milionário e tem o carro de multimilionário é muito diferente os carros de bilionário que são você tá falando de Bugatti Bugatti Super Sport você tá falando desses carros isso aí é carro de bilionário e é só é só investimento o cara nem usa tem o carro de milionário tem o carro de bilionário que é o carreira GT 918 Spider e tem o carro do Unicorn de centenas de bilhões de dólares que é o Chihon que é o acho que o Chihon é um carro meio de 3 milha dólares de um carro de bilionário travado ou de um cara que gosta muito de carro mesmo e tem é quase bilionário puta vamos lá McLaren F1 McLaren F1 sim é é o carro o ticket de entrada é 25 mil 25 milhões de dólares cara de dólares o F1 eu tava vendo a do Mr. Bean que bateu 3 vezes pegou fogo vendeu acho que por 18 ou 19 milhões é o carro obra de arte é o carro que o cara não usa custa a mesma coisa que um Picasso original não é um carro para andar quer ver um carro o carro mais caro vendido até hoje uma das asas de Gaia como é que é uma das flechas de prata que deu o leilão privado da Sotebis lá fora e aí sento e lá vai fumaça de dólar então imagina faz a conta disso em real se alguém quisesse comprar para botar na sala aqui não tem né a mano é fazendo o Ademar Cabral ele pede para ele fazer uma réplica e vai que vai você deve conhecer pessoas que fazem isso 250 GTO sim sim que tem que tem no mínimo 67 milhões de dólares isso é carro de bilionário você deve conhecer pessoas que tem esses carros lá fora né a pessoa tem casa em Miami tem casa na Europa e tem os carros lá fora mas cara pode falar hoje eu já vejo uma tendência muito grande conversando com amigos até a gente fala muito isso né cara que hoje assim o mundo está voltando ao normal agora você fala putz cara às vezes você fica se matando trocando facada aqui para comprar um carro que é hiper raro restrito unidades limitadas no Brasil cara compra e bota lá fora entendeu vou deixar até lá por exemplo se o cara tem condição tem um apartamento na Flórida uma região mora ali em algum canto dos Estados Unidos primeiro mundo monta uma coleçãozinha lá aí vem aquela história mas quantas por ano você vai né e aí quando você vai viajar mas quando eu vou eu ando de carreira GT né por um milhão e meio de dólar pechincha porra peraí né é aquela história né velho não vou pagar 17 milhões de dólares 17, 18 milhões de reais para ter o carro aqui para andar aonde para fazer serviço aonde para ficar se cagando de medo o carro vai ser meu imóvel nos Estados Unidos vou comprar casa quando estiver lá vou andar nele no Brasil vai ter impossível de fazer isso pode parecer loucura mas você contrata um serviço de warehousing da Precisa por exemplo e deixa o carro aqui no Brasil você ainda tem que blindar um carreira GT tem coisas que começam a não fazer sentido quando eu pergunto assim hoje a cena toda que o Paito tem feito é mágico porque o cara mostrou que existe um mercado reprimido atrás disso tudo entendeu mas chega uma hora cara se você tem essa facilidade essa comodidade vai ter coisa lá fora vou pagar IPVA aqui para quê e é ainda tem IPVA aqui imagina isso uma Challenge Stradale compra lá nos Estados Unidos 300 mil dólares deixa a parada quero ter uma GT2 RS não é que você está pegando o preço 9972 compra lá fora e deixa GT2 RS é um carro fantástico né todos todos meu amigo obrigado pelo papo uma honra quanta coisa a gente pegou aqui quanta polêmica vai ter nos comentários eu quero ver vocês estão fazendo cortes também estamos né mas estamos fazendo um pouco mas aqui vão sair vão sair uns cortes bons o que que tem de corte aqui F355 é uma porcaria 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 mas é uma porcaria legal por favor não vai me fuder que os caras vão me matar é uma porcaria legal outro ninguém nunca veio atrás de um Citroën C6 ninguém nunca outro corte é isso esse carro é uma carroça é uma carroça a expressão é carroça o nosso corte é gente boa a gente deixa o corte inteiro até que ele se autocontextualize eu não vou tirar só esse minuto você sabe que ninguém assiste até o fim o bom é Ferrari 355 é três pontinhos essa é a thumb matadora do corte e coloca um emoji do cocôzinho Gerson disse que fez uma oferta indecente para três pontinhos meu Golf vale 80 mil euros isso maravilhoso veja no que deu Corny valeu demais obrigado mais uma vez entra lá no canal do Corny tá aqui é youtube.com barra Corny Cars tá lá Corny Cars e também o Cartier segue lá no Instagram o Cartier tem site ou você trabalha mais no Instagram? In the making só no Instagram mas quem quiser uma consultoria com você é só mandar DM chegou lá no Instagram rapidinho mandou direct já cai direto na conversa com meu sócio se você não quer o 911 com massa se você não quer o MTZ recuperar o leilão qual mais eu falei? C63 AMG cancelado entra lá no Cartier valeu demais galera obrigado Corny um abraço valeu